Bem, a número regimental declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Reitero a todos os presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da ALMG. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e de receber e votar requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater impactos da proposta de privatização dos bancos públicos e empresas públicas para a sociedade brasileira, por solicitação dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e região. Nesse momento, a Previdência convida a tomar assento à mesa as seguintes e os seguintes convidados, a presidenta representando a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais, nossa companheira Magali Lucas Fagundes. O diretor, vice-presidente da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa São Paulo, Sérgio Hiroshi Takemoto. Querida amiga e companheira Eliana Brasil Campos, presidenta dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e região. Querida companheira, presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, nossa amiga Beatriz Serqueira. Maria Rita Serrano, representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Luciana Bagno, diretora dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e região, representante de Minas na Comissão da Empresa do Banco do Brasil. Bem, queria também cumprimentar a todas, a todos que acolheram aqui o convite de todas as instituições proponentes dessa audiência pública, que, na verdade, faz parte de uma estratégia de mobilização e debates locais, estaduais, em todo o país. Então, a Assembleia, prontamente, a Comissão do Trabalho e Previdência, até agradeço ao deputado Celinho do Sintro Acel, presidente, que, em função da agenda apertada agora do final de ano, inclusive marcou uma reunião extraordinária dessa comissão. Nós não temos garantido a presença dele, até em função da reunião ser extraordinária, e não nos locais e dias pré-estabelecidos, mas, em função da importância do tema, ele marcou essa reunião extraordinária, atendendo a nosso requerimento, e estamos aqui hoje para proceder a esse debate, esse debate fundamental. E, já na abertura, eu queria dar um testemunho da importância dessa luta. Eu, que fui bancário de banco público, primeiro emprego, quase dez anos na antiga Caixa Econômica Estadual, depois Minas Caixa, sei da importância que os bancos públicos cumprem nos estados, nos municípios e no país, particularmente no Brasil, nós tivemos uma luta importante na década de 1990 contra a tentativa de privatização dos bancos públicos federais, e, logo depois, tivemos a importância e o crescimento do papel desses bancos públicos na estrutura de desenvolvimento e de consolidação de políticas públicas em nosso país. Nós sabemos que, além da dimensão da oferta do crédito rotineiro normal, e que é muito, eu comentava um dia desse com a Beatriz Serqueira, nós ficamos bastante atentos ao PowerPoint apresentado na audiência que o vereador Pedro Patrus fez na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e as informações, inclusive, comparativamente, número de agências versus percentual de crédito ofertado. Mas, para além disso, nós sabemos que boa parte desse crédito e de outros programas e outras políticas públicas estão vinculadas diretamente a estes bancos, na área de habitação, Minha Casa, Minha Vida, as questões vinculadas à área de saneamento, o Pronaf, o Fies, o Bolsa Família, o papel social das loterias. Então, nós temos aí, perguntado aqui pela TV Assembleia, o motivo e a importância desse debate, por mais importante que a defesa do emprego é, num período de desemprego, então, as lutas em defesa do emprego e por categoria são fundamentais, então, os bancários estão também cumprindo esse papel, mas é uma luta que vai além disso e que diz respeito à própria questão do desenvolvimento econômico e social do país e dos municípios. Então, a audiência aqui é importante, Eliane, porque nós sabemos o impacto, que, principalmente, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mas não só, o BNB, por exemplo, também, no caso dos municípios, inclusive de regiões mais pobres, mas os municípios aqui de Minas dependem muito desses bancos públicos, e hoje, no caso de Minas, o único banco público estadual que a gente tem é o BDMG, não temos mais o BNBG, não temos mais a Minas Caixa, então, nós sabemos a importância que esses bancos públicos federais têm para o fomento de atividades econômicas, atividades vinculadas a políticas sociais. Então, eu fico muito orgulhoso como ex-bancário, meu pai aposentado, Banco da Lavoura, já falecido, acompanhou muitos sindicatos bancários num período difícil da ditadura militar, e hoje vocês fazem por onde ter o respeito da categoria. A Gali, toda a turma aqui, os diretores, a diretoria, são várias lutas, várias iniciativas que a gente, ao longo desses mandatos, tem tomado em conjunto com vocês, e, mais uma vez, a gente atendeu também essa solicitação, nós estamos aqui para ouvi-los, toda Minas Gerais, e, nesse sentido, eu cumprimento a todos e também aos nossos convidados de outros estados. A dinâmica da audiência após os convidados que farão suas exposições será depois aberta, franqueada, inclusive, para os integrantes aqui do plenário. Vejo aqui, inclusive, nós achamos muito positiva a presença de representantes aqui do movimento de habitação aqui, o Bozó, a Maria Elisa, eu vi também ali, e outros, para que a gente possa também ter esses depoimentos ao longo da audiência, atestando a importância dos bancos públicos em várias áreas, inclusive, da habitação. Então, eu vou seguir aqui a ordem que está prevista no roteiro da Comissão do Trabalho e da Previdência, começando pela Magali Lucas, presidente da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais. Então, com a palavra, Magali está aqui do meu lado direito, que não significa nada ideológico, pelo contrário, mas é uma feliz coincidência. Então, com a palavra, Magali. Obrigada, André. Estou rindo que você está me procurando lá na ponta. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, André, essa oportunidade. Realmente, a discussão da privacização dos bancos públicos é extremamente importante. Nós, o movimento sindical bancário, temos defendido não só os bancos públicos, mas também as empresas públicas. Essa audiência já aconteceu, como o André falou, na Câmara dos Vereadores, semana passada, dia 29 acontece em Divinópolis, Patos de Minas também já teve audiência pública. E a orientação que a federação tem passado, e a nossa confederação tem passado, é que essa audiência aconteça em todos os municípios. É todos, independente do tamanho do município, é importante que a gente faça esse debate, que a gente mostre para a sociedade, mostre para os trabalhadores a importância das empresas públicas, principalmente dos bancos públicos, na questão do desenvolvimento, que eu tenho certeza que, na fala tanto da Rita, como da Luciana e do Takemoto, vai estar mostrando muito, bem mais claro, realmente, qual é o investimento que se faz. Eu sou funcionária de banco privado, então a gente sabe muito bem como é a relação de uma empresa privada para uma empresa pública. Não se financia nem para o próprio trabalhador a questão da habitação. Então, eu consegui, depois de 15 anos como funcionária da banco, financiar a minha casa, e foi através da Caixa Econômica Federal. O banco, nem aos seus funcionários, faz questão de fazer qualquer tipo de investimento. Sou de Vatinga, e lá nós tivemos o desprazer também de ter os eminas privatizadas, onde você vê hoje o reflexo, o quadro, o número de funcionários, o tanto que reduziu. Então, é importante, sim, que a gente defenda o emprego do trabalhador bancário, de qualquer trabalhador de empresa pública que está sendo ameaçado com esse desgoverno, esse governo ilegítimo e golpista, que quer, de toda forma, acabar com o nosso Brasil, entregar as nossas riquezas. E, a cada dia, eles têm realmente... Eu até vi comentário que estão fazendo uma Black Friday do Brasil também, estão dando a preço de banana. Então, é importante, e obrigado, André, realmente por essa audiência, e a gente precisa estar envolvendo, fazendo uma luta única com todos os movimentos sociais, populares, e trazer a população realmente para que venha somar com a gente nessa luta que é realmente de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Magali. Na sequência, eu vou passar para o proponente da audiência pública, o presidente dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e região, Eliana Brasil Campos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Agradecer muito, André, então, por ter aceito essa nossa provocação dessa audiência pública. Agradecer a presença de todos que saíram aí dos seus lares para estar aqui engrandecendo e formando mais opiniões, como a Rita Serrano. Obrigada, Rita. representando o Conselho de Administração, a Beatriz, presidente da CUT, Magali, o Takemoto, nosso colega Takemoto da Caixa Econômica Federal, lá da FENAI. Quem está escondida ali? A Luciana. Luciana. Obrigada, Lu, por atender essa nossa chamada. Primeiro, falar dessa mesa, que ela está muito bacana. é uma mesa onde vê que as mulheres estão aí se empoderando. É dessa forma que a gente tem que continuar, seguir sempre, não para ter uma diferenciação homem-mulher, mas porque estamos todos juntos nessa luta. Não é uma luta de um setor, não é uma luta só dos bancários ou das bancárias, não é uma luta de uma cidade, é uma luta de todo o povo brasileiro. Quando a gente fala, me fizeram uma entrevista ali fora e me perguntaram assim, isso é real? Podem privatizar a Caixa? Podem abrir o capital da Caixa? Então, assim, é uma pergunta que realmente as pessoas... É tão grandioso isso que as pessoas realmente chegam a duvidar. E o que é essa proposta? Essa proposta é que a gente traga informações, que a gente traga números, apresentações mesmo em PowerPoint, porque as pessoas têm a noção do que, desde que aconteceu o golpe com a presidenta Dilma, como que já vem diminuindo as aplicações nos setores onde a Caixa atua, por exemplo, na Minha Casa Minha Vida. Eu não vou passar números, porque isso vai ser apresentado, mas a gente já vê despencando essa utilização dos recursos para pessoas que precisam mais, que são os pobres, a classe mais pobre precisando. E você vê que esse governo vem implantando políticas justamente só para enriquecer quem já é rico. O que a gente está vendo é isso, é só para empoderar os donos de empresas, os grandes empresários dos latifúndios. E o que a gente traz, e, mais uma vez, agradeço, André Quintão, é essa informação. Estou vendo representantes aqui da moradia, dos setores que lutam por moradia, por terra. Tenho mantido contato com alguma dessas pessoas. Queremos nos aproximar mais, porque a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, é muito importante, são fundamentais para essas políticas sociais que são implementadas. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. E vamos às apresentações, bloquinho na mão, porque são apresentações riquíssimas. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Eliana. Para fechar essa sequência inicial dos representantes das entidades, eu vou passar a palavra para a presidenta da CUT, companheira Beatriz Serqueira. Ok. Ok. Boa tarde. André, muito obrigada pela acolhida da nossa pauta e a iniciativa desta audiência. A Assembleia Legislativa é um lugar onde a gente tem que trazer as nossas vidas e as nossas demandas. Nossa vida depende muito mais daqui deste poder legislativo do que às vezes a gente imagina. Ou acha que é só a vida dos servidores públicos. Não, é a vida de todos nós. Então, trazer essa pauta para que o Estado inteiro possa, neste momento, acompanhar o debate que será trazido é muito importante. E a gente prova que nem todo PowerPoint é do mal. Tem PowerPoints que ajudam e a gente... Nem todo PowerPoint é ilegítimo e golpista. O PowerPoint de hoje não será nem legítimo e nem golpista. Eu quero cumprimentar a Magali e a Liana Brasil e, na pessoa das duas, fazer um cumprimento a toda a categoria, a todo o ramo, a toda essa luta que tem sido feita, que é essencial. Se nós ficarmos, cada um, fazendo a sua luta, que é muito importante, a gente não vai conseguir superar o momento em que nós nos encontramos. Então, nós precisamos, de fato, fazer uma rede que, primeiro, a sociedade entenda o que significa privatizar um banco público, que não é uma demanda corporativa, simplesmente, mas que o prejuízo é para toda a sociedade e a defesa dos bancos públicos precisa ser de toda a sociedade, precisa ser de todo o movimento social, de todo o movimento sindical. Então, esse movimento que está sendo feito é essencial para este processo de envolvimento e de esclarecimento, porque essas pautas nossas são muito bloqueadas pela mídia comercial. É muito difícil ver o conteúdo que a gente vai ver aqui nessa audiência, como eu vi o conteúdo na audiência feita pelo vereador Pedro Patrus na Câmara dos Vereadores. É muito difícil você ver esse conteúdo sendo debatido pela mídia comercial. Então, tem um bloqueio. Toda vez que são pautas que se relacionam à defesa dos serviços públicos, nós enfrentamos isso, porque, há anos, nós também enfrentamos uma campanha sistemática contra os serviços públicos. na falsa ideia de que o que envolve serviço público é corrupto, é ineficiente, então, o máximo é a iniciativa privada que trará eficiência, meritocracia e acabará com a corrupção. Isso é mentira. Quem não quer serviços públicos é quem vai lucrar quando ele se tornar privado. Eu acho que, nessa composição de mesa, me cabe uma tarefa de lembrar o contexto em que essa privatização dos bancos públicos está sendo trazida como pauta pelo governo ilegítimo do Michel Temer. Quando nós enfrentamos, em 2016, duas votações que aconteceram, uma em abril, outra em agosto, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado, nós alertávamos que aquela votação não era uma votação contra a corrupção, que aquela votação não era uma votação contra um partido político, que aquela votação configurava não o impeachment, porque não houve crime de responsabilidade, e aquela votação configurava um golpe de Estado. Um golpe de Estado com uma outra modalidade, o exército não está aí com os tanques nas ruas como estava em 1964, mas eles também se aperfeiçoaram. E, toda vez que eles acham que eles estão ameaçados, eles interrompem a democracia quando compreendem que a democracia não lhe serve. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O golpe feito, aquele sim, sim, sim que nós assistimos pela televisão foi contra a gente. O golpe foi dado, a ruptura democrática foi feita para que nós, povo brasileiro, estivéssemos com 27 milhões de pessoas sem emprego no momento que nós estamos aqui, para que a CLT fosse rasgada, jogada na lata do lixo, porque é isso a reforma trabalhista nas nossas vidas, para que houvesse um congelamento de investimentos por 20 anos, porque é isso que a PEC 241, que nós fomos a Brasília, debaixo de bombas, debaixo da maior repressão, uma das maiores repressões que nós já vivemos, fosse aprovada. E hoje a emenda constitucional 95, que está reduzindo em 98% o orçamento com assistência social, por exemplo, que está reduzindo de 8 bi para 3,5 bi o orçamento da educação básica, por exemplo, de 2015 para 2018, são as minhas referências. a ruptura democrática foi isso. Foi por isso que a Dilma saiu, para que privatizassem o Banco do Brasil, para que privatizassem a Caixa Econômica Federal, para que descapitalizassem o BNDES, para que pudessem instituir planos populares de saúde, e aí a privatização do Sistema Único de Saúde, e agora para privatizar a Previdência. Que eu peço licença a vocês para trazer esse alerta à população mineira, que nós corremos o risco na próxima semana de termos na pauta de votação da Câmara dos Deputados uma reforma da Presidência, da Previdência, da Presidência nós também estamos precisando, essa a gente defenderia, da Presidência, mas, no caso, a reforma da Previdência, onde 85% da população rejeita. Percebam, nós tivemos, André, menos de seis meses de debate sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que jogou no lixo mais de 70 anos de acúmulo, de história, de luta, do que nós conseguimos ampliar em relação ao mínimo de direitos em relação ao mundo da trabalhadora e do trabalhador. Agora, nós estamos com a possibilidade de uma votação de uma reforma que a gente não encontra o texto. Vocês já perceberam isso? A gente teve um texto original do Temer, teve um substitutivo que foi aprovado na Comissão Especial, mas, agora, o que ele quer votar, se vocês entrarem agora no site da Câmara dos Deputados, vocês não encontrarão o texto. Nós estamos enfrentando um texto, que é uma emenda à Constituição, que nós não sabemos o seu conteúdo ainda, porque sequer está disponível para a população brasileira. Em menos de cinco dias, vai-se votar uma mudança na Constituição, pretende-se votar uma mudança na Constituição, que muda drasticamente todo o sistema de Seguridade Social conquistado com a Constituição de 1988. A gente não sabe qual é, porque a gente não tem acesso ao texto, a população não tem acesso ao texto pelo site da Câmara para sequer compreender o que ela pode perder. Apesar de que a Câmara nos ensinou que o que entra lá sai pior, porque a Reforma Trabalhista entrou alterando os seis artigos, saiu do Senado com mais de 100 artigos alterados, então, ali também não é um lugar de confiança do povo brasileiro, porque nada que entra ali a gente confia que vai melhorar ou que vai sair como está. Então, a importância de nós aliarmos essa luta em defesa dos bancos públicos com a greve nacional que vai acontecer no próximo dia 5 de dezembro, porque reverter reformas da Previdência são muito mais difíceis do que impedir a sua votação. Então, o Temer está no tudo ou nada, está no mata-mata e nós temos que compreender que a gente também tem que estar no tudo ou nada. Ou a gente para esse país no dia 5, ou o jantar que ele pagou com os nossos impostos, porque é assim que ele compra cada votação que lhe é necessária, como os 30 bilhões com os quais ele comprou a permanência dele nas duas votações, ele vai passar uma reforma ilegítima, porque nós não elegemos deputados para aprovar a reforma da Previdência nenhuma, a gente não elegeu deputado para fazer revisão da Constituição, muito menos nós não elegemos o plano de governo que está aí. O plano de governo que está aí foi derrotado em outubro de 2014. O povo brasileiro disse que queria outro plano de governo, não que está em execução nesse momento. Não é um momento muito grave, a privatização dos bancos públicos se alia à reforma da Previdência com a ideia de privatizar tudo, tudo, tudo. Só o anúncio da reforma da Previdência, quem mexe com a Previdência privada, teve um aumento de 18% no mercado. E eu poderia dizer uma série de outros números aqui que se alinham aos interesses de transformar uma Seguridade Social Pública numa Previdência Privada. A experiência do Chile mostra exatamente isso. Uma geração depois, quem apostou na Previdência Privada está na miséria. e o governo chileno tem que fazer pequenas alterações para que as pessoas não fiquem na miséria e só fiquem na pobreza. É isso que o governo brasileiro quer impor à população brasileira com essa reforma. E a privatização dos bancos públicos faz parte de uma onda, nesse caso, não uma onda, mas um tsunami de tirar tudo que é público. Eles estão destruindo o Estado brasileiro, é isso que as pessoas que estão nos assistindo precisam compreender. ao destruir tudo que é público, está destruindo o nosso direito a sair dessa crise econômica, a tirar 27 milhões de pessoas da situação de desemprego, os 40 milhões que saíram da linha da pobreza e que estão voltando, as pessoas não têm mais três refeições por dia para comer. É disso que a gente está falando. Quando você sai em Belo Horizonte aqui, o pessoal que veio nos visitar, observem, nós não tínhamos a quantidade de pessoas que moravam nas ruas como nós temos hoje, que hoje são mais de 6 mil dados oficiais. Isso é resultado desse governo ilegítimo. Então, a gente tem muita luta para fazer e é fundamental esse movimento que os bancários e as bancárias fazem no sentido desse diálogo com a sociedade. A questão é que a gente tem que fazer todas as lutas juntos e juntas. A luta em defesa dos bancos públicos, a luta contra a privatização da nossa Previdência, a luta contra o fim da Seguridade Social, a luta pela revogação daquilo que já foi aprovado e que nós perdemos momentaneamente. Então, a importância desse debate é fundamental para que a gente se reorganize, se rearticule e que chegue à população aquilo que a mídia comercial bloqueia. Porque ela não... Ninguém sabe, ou a maioria da população não sabe do que nos será apresentado aqui, da importância dos bancos públicos e que a defesa do banco público, sou eu como professora que tenho que fazer. É o metalúrgico que tem que fazer a defesa do banco público, é o enfermeiro que tem que fazer a defesa do banco público, é o eletricitário que tem que estar na porta da Caixa Econômica Federal, não deixando que a Caixa seja privatizada, porque nós todos e todas seremos muito prejudicados se essa proposta ir vingar e o povo brasileiro não terá um aparato de Estado para interferir na economia, trazendo aquilo que é importante para o povo, que é a geração de emprego, trazendo abertura de crédito para nós. porque, para eles, o rentismo cuida. Por isso que a PEC 241 só congelou os investimentos para o povo, porque os juros da dívida e a dívida pública não estão congelados. 40% do orçamento da União já está indo e vai 45%, 50%, não importa. Para eles, não tem limite no orçamento público. Eles limitaram para nós, nos expulsando do Estado brasileiro, porque não tem outra forma de dizer o que eles estão fazendo e nos expulsam do Estado brasileiro ao tirar as políticas públicas, ao tirar os bancos públicos de serem públicos. Então, parabéns para o Ramo, parabéns por essa iniciativa que continua por Minas Gerais afora, à comissão, através do deputado estadual André Quintão. E dia 5 é hora de parar, parar tudo do jeito que der, porque, se a gente não parar, a gente não tem futuro nem com seguridade, nem com previdência, porque, lá na Câmara dos Deputados, eles não têm pudor em votar, eles não têm consciência em votar, eles votarão, só não votarão se eles tiverem medo da gente. Então, dia 5 é dia de colocar medo nos corruptos que querem retirar os nossos direitos. Obrigada, boa tarde, bom debate. Muito obrigado nossa presidenta da CUT, Beatriz Serqueira. Queria convidar para integrar aqui à mesa também o vereador Pedro Patrus, que realizou uma ótima audiência pública semana passada. Eu já mencionei aqui a importância da participação dos municípios nessa luta pelo impacto local que eventuais privatizações podem gerar. Eu vou passar a palavra agora para Maria Rita Serrano, representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida no portal da Assembleia ao vivo e depois retransmitida também pela TV Assembleia. Então, vamos lá, Maria Rita. Pessoal, boa tarde. Quero aqui agradecer o convite que me foi feito pela Assembleia e dizer da iniciativa importante que hoje o deputado André Quintão toma aqui ao fazer essa Assembleia e fazer debate e da iniciativa dos sindicatos bancários aqui de BH, que não foge da luta. Essa é mais uma das diversas iniciativas que o sindicato vem tomando com relação à defesa dos bancos públicos e, obviamente, também com relação à defesa dos empregos e de um sistema financeiro mais justo para todos, porque nós temos que discutir os bancos públicos e temos que discutir o papel dos bancos privados na economia também. E isso o sindicato de BH vem fazendo, a federação aqui através da Magali também. Então, Minas é minha segunda casa, está certo? Então, puxar saco para ficar aqui falando de Minas. E congratular todos os demais companheiros aqui da mesa, presidente da CUT, o vereador, o Takemoto, nossa colega do Banco do Brasil e todos os demais. Bom, eu não quero só ficar... O Takemoto vai falar bastante, acho que, da caixa, Takemoto, se torce a apresentação com os números. Então, eu vou passar... Não, eu vou fazer... Aqui, eu quero... Nós já... Já foi colocado aqui o cenário que nós estamos vivendo, o cenário de recessão econômica, de instabilidade política, de um governo golpista e de um processo, dois processos, eu diria, um maior. Você tinha um estado de bem-estar social que estava sendo construído no Brasil, não é isso? Porque, na Europa, ele começa a ser construído após a Segunda Guerra Mundial. E, no Brasil, nos últimos anos, desde a gestão do ex-presidente Lula, nós começamos a dar passos em busca de um estado de bem-estar social, com a população tendo mínimo de garantia, teve avanços sociais importantes, avanços econômicos. E, rapidamente, porque construir uma casa é demorado, tem que colocar tijolinha, tijolinha, mas, para destruir, é muito rápido, não é isso? O cara passa o trator, nós estamos voltando ao modelo de estado mínimo. Desemprego altíssimo, recessão crescente, corte de benefícios sociais, corte de direitos trabalhistas. Então, esse é um pouco o cenário que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos acompanhando, acho que a maioria que está aqui, não sei se quem está nos ouvindo talvez não tenha claro, mas, assim, nós temos um Congresso, a maioria do Congresso Nacional, a maioria dos deputados e senadores, e é sempre bom dizer que é a maioria, porque há um grupo grande de senadores e deputados, como há aqui na Assembleia Legislativa, há na Câmara Municipal de pessoas comprometidas com os trabalhadores, mas, nesse momento, são a minoria, lá no Congresso Nacional. Essa, a maioria tem compromisso com o capital privado, a maioria, em especial com o capital privado financeiro, com os bancos privados, que são os grandes financiadores de mandatos parlamentares, e é com quem os parlamentares, a maioria, tem compromisso, e esse governo que está aí tem compromisso. O pessoal diz o seguinte, mas o Temer vai acabar com tudo ano que vem, até o ano que vem? Ele está tentando, nós não vamos deixar, mas ele está tentando. Mas por quê? Porque ele tem como... o golpe foi dado, e ele só está pagando o preço do golpe, não é? O golpe foi dado com o apoio da grande imprensa, do sistema financeiro, do capital privado internacional, e o que ele está fazendo é pagar o apoio que ele teve, privatizando as empresas públicas, acabando com o patrimônio público, dando espaço para a China, para os Estados Unidos, para os outros países fazerem a dominação econômica no Brasil. É isso que ele está fazendo. E os grandes bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, teriam um espaço de dominação já maior do que eles já têm. E, sem dúvida, temos que destacar aqui o papel da imprensa. A imprensa vem tendo um papel fundamental no desmonte do Estado brasileiro, na retirada dos direitos dos trabalhadores. Vocês viram? Eu vi a Globo fazendo a reportagem sobre a reforma trabalhista, acho tão interessante, parece que tudo é bom. Ela entrevista a pessoa, e aí, o que você acha do parcelamento de férias? O que você acha do trabalho intermitente? E o trabalhador diz que é bom. Agora colocaram um feirante, dizendo que... Que bom que a reforma da Previdência é boa. Na verdade, é uma propaganda do governo federal. Mas a grande imprensa vem tendo um papel fundamental nesse desmonte do Estado brasileiro. E aí nós vamos falar... Quando falamos em banco, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do seguinte. Na década de 90, em torno de 30 bancos, mais ou menos 30 bancos estaduais foram privatizados. Só que em Minas, foram quatro, não é isso? O Benja, Minas Caixa, Crédio Real... Falta um, que eu não me lembro. Mas foram... A gremiza? Quatro bancos de Minas estaduais foram privatizados no período da gestão do Fernando Henrique. Sobraram cinco bancos estaduais. Sobraram cinco. Lá no Espírito Santo, Sergipe, Brasília, o Banri Sul, no Rio Grande do Sul e o Ban Pará. Cinco bancos estaduais. E, na década de 90, um banco federal foi privatizado, que era o Meridional, e sobraram a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, o BASA e o BNB. Quando a gente fala em privatização, o governo anunciou a privatização de 65 empresas, entre elas a Eletrobras, vários ativos da Petrobras, a Casa da Moeda, e não tem coisa mais complicada do que... Vocês imaginam o seguinte, está se privatizando o dinheiro. Não tem coisa mais nacional do que o dinheiro. Não é isso? Não tem coisa mais nacional do que o dinheiro que você usa em um determinado país. E aí colocou-se à venda a Casa da Moeda. Mas e os bancos? Como é que é essa privatização? Nenhum deles está na lista de privatização, embora a gente esteja aqui falando que eles estão sendo privatizados. Como isso está se dando? Primeiro, com relação aos bancos estaduais. O governo aprovou uma lei, a lei do refinanciamento da dívida dos estados e municípios, foi aprovada no Congresso. E a lei diz o seguinte, os governadores que quiserem renegociar suas dívidas podem entregar como contrapartida para a renegociação das dívidas às suas empresas de água, de saneamento e os bancos. Portanto, os bancos estaduais estão nessa lista. Então, lá no Rio Grande do Sul, o governo quer privatizar o Banrisul, é que tem um movimento muito forte, inclusive na sociedade, fazendo, impedindo, mas é o objetivo, porque é um dos estados endividados, e vai assim pelos outros também. Então, se quiser negociar a dívida do estado com o governo federal, coloque à venda às empresas de água, que é um dos patrimônios mais sagrados hoje da humanidade, que é um bem finito, e aos bancos públicos. Então, os bancos estaduais estão nessa situação. E os bancos federais? Uma situação um pouco diferente, que é o sucateamento, a descapitalização desses bancos. É uma outra forma de você acabar com os bancos. Então, o BNB e o BASA são bancos, Banco do Nordeste e Banco do Amazonas, são bancos regionais, que têm a função principal de investir no desenvolvimento regional, do Nordeste e do Amazonas, e, para isso, eles administram um fundo, que chama Fundo Soberano, junto com o Banco do Brasil, Fundo Soberano Constitucional de Desenvolvimento, como o nome diz, ele é constitucional, foi criado através de uma emenda à Constituição, e o papel principal desse fundo é investir no desenvolvimento, na indústria daquela região, na agricultura etc. E o governo fez o que agora? Fez, eu só não sei se já foi aprovado, já tinha sido aprovado nas comissões, eu só não sei se já foi para o plenário em votação final, mas já tinha sido aprovado por várias comissões, ele está desviando o dinheiro do Fundo Soberano para o FIES, porque ele tirou dinheiro do FIES. Então, tudo bem, nós vamos dizer que está tirando de um programa para o outro. Na verdade, ele esvaziou o FIES, criou novas regras, vai restringir, e está acabando com o Fundo de Desenvolvimento Regional. E, com isso, ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele acaba com o Fundo de Desenvolvimento das Regiões, porque são três, gente, constitucionais, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. No Centro-Oeste, quem administra esse fundo é o Banco do Brasil e o Banco de Brasília, o BRB, e, ao acabar com esse fundo, ou diminuir, logicamente, esse fundo, ele, como eu disse, vai criar dificuldades para o investimento no desenvolvimento dessas regiões, e, ao mesmo tempo, ele está descapitalizando esses bancos, porque ele está tirando recursos que esses bancos administravam. E o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, que a gente já é um banco, na verdade, dos dez bancos públicos que sobraram, cinco federais, cinco estaduais, oito já têm capital aberto. Só a Caixa e o BNDES que não têm. Os outros todos têm capital aberto. Então, o Banco do Brasil, que o governo tem lá, acho que 54% das ações de controle do banco, o que o governo está fazendo? O banco está fazendo. O banco está vendendo os seus ativos. Então, ele vendeu a seguradora, ele vendeu a empresa de cartões de crédito e, agora, ele está vendendo a sua participação em algumas empresas, por exemplo, no Banco da Patagônia, na Argentina. Então, o banco está sendo o quê? Ele está sendo privatizado pelas suas bordas. E o Banco do Brasil fechou 800 agências, foram 10 mil postos de trabalho a menos. Portanto, ele está sendo sucateado, está mudando o seu perfil, diminuindo o número de trabalhadores, diminuindo o atendimento e diminuindo o tamanho do banco. E a Caixa Federal? A Caixa Federal, no mesmo ritmo. A Caixa também anunciou a privatização de ativos. É que nenhum ativo ainda se concretizou, porque a gente briga bastante, mas talvez a gente não consiga segurar isso muito tempo. Mas o que o governo anunciou? A privatização da loteria instantânea, da área de cartões de crédito, que ele está fazendo estudo, mas quer fazer a privatização no ano que vem, e também a privatização da seguradora. Então, a privatização dos seus ativos. E, além disso, o governo está lá no Conselho de Administração, do qual faço parte. Dos sete membros do Conselho, cinco são indicados pelo governo, são do Ministério da Fazenda e Planejamento. Um é o presidente do banco, o outro voto é o meu. Lá no Conselho de Administração, na discussão de mudança estatutária do banco, os representantes do governo querem alterar o estatuto da Caixa, tornando ela uma sociedade anônima. E, obviamente, você não torna uma sociedade anônima para que ela se mantenha pública. Você torna uma empresa sociedade anônima para depois vender, abrir o capital e privatizar que seja uma parte dela. Então, esse debate hoje está ocorrendo na Caixa. Aliado a isso, foi anunciado o fechamento de 120 agências. Eu gosto de dizer que a gente briga muito, só conseguiu fechar 20 até agora, está certo? Foi anunciado no começo do ano, até esse momento foram 20, mas 120 agências. E a Caixa, de 2014 para cá, já tem 14 mil trabalhadores a menos do que ela tinha. Então, esse é um pouco o cenário dos bancos públicos. Para a gente também entender, ali tem a apresentação que não aparece, mas o roxinho ali é a participação dos bancos públicos em crédito. é 56%. 56% do crédito no país, na agricultura, na habitação, é feito por bancos públicos. Na pequena, na média, na grande empresa, são bancos públicos. Então, o crédito no Brasil, os líderes são os bancos públicos. Só para a gente ter noção, nós temos 126 bancos no Brasil, cinco são grandes de varejo, três privados, Santander, Bradesco e Itaú, dois grandes públicos, Caixa e Banco do Brasil. Mas são 126 privados. Os bancos públicos têm 56% do crédito. Quer dizer, os bancos privados não cumprem o seu papel, porque eles são concessão pública, portanto, eles deveriam fazer investimento na economia, e não fazem, fazem o ganho deles em especulação financeira. E ainda querem acabar com os outros dois que fazem, para vocês terem ideia. Então, eu estava falando da Caixa, vou passar rápido aqui, mas eu já disse aqui, da questão da privatização, a Caixa tem um problema sério, ela precisa se capitalizar, todos os bancos têm que se capitalizar até 2019, porque há uma norma regulamentadora internacional, que se chama Basileia III, a mesma norma de segurança do capital, e todos os bancos têm que, portanto, ampliar seu capital até 2019. Os bancos vêm se preparando, Bradesco, há dois anos atrás, os acionistas fizeram um aporte de uma reserva de lucro de 8 bilhões, o Itaú, a mesma coisa, e, no caso dos bancos públicos, quem teria que fazer esse aporte? No caso da Caixa, por exemplo, que tem um cotista único, que é o governo, seria o governo, e o governo está dizendo que não vai fazer. Ao não fazer o aporte de capital na Caixa, a Caixa vem fazendo o que vocês estão vendo, ela está diminuindo o crédito, então, ela está restringindo o crédito optacional, ela está restringindo todas as linhas de crédito. Por quê? Porque ela começa a ter um problema de capital. Para poder emprestar, ela precisa ter capital, ela começa a ter um problema sério de capital. Então, são várias formas de acabar com o banco. Posso pôr ele à venda ou posso minar ele, descapitalizando o banco. Então, essa é uma questão que está colocada. Para a gente também entender, no caso da Caixa, eu esqueci, lá atrás, de mostrar para vocês uma coisa importante, que é o seguinte. Olha, a Caixa tem 66% do mercado habitacional. Esses números são de 2016. O Banco do Brasil e o BNB, Banco do Nordeste, têm 70% do crédito agrícola. O BNDES é o maior financiador da indústria no Brasil. A pergunta é sempre a seguinte. Se esses bancos não existirem, quem vai fazer esses financiamentos? Ninguém. Porque os bancos privados podem fazer. Podem, devem. Como eu disse, são concessão pública, mas não fazem. Então, essa é a grande perda que nós podemos ter no próximo período. Só com relação à Caixa. Qual é a pressão? A Caixa é líder no mercado de poupança, tem 36% no mercado de poupança, 15% dos depósitos à vista, 16% de carteira de crédito, aí a carteira de crédito comum, e 66% do financiamento imobiliário. Esse é o tamanho da Caixa. Isso é número de 2016. Só para a gente comparar, então, o crédito habitacional está por banco. Então, só a Caixa tem 370 bilhões em crédito habitacional. O Banco do Brasil é o segundo ali, em amarelo, tem 37 bilhões. E todos os bancos, o Itaú, o Santander, o Bradesco, até o ano passado tinha o HSBC, juntos, tem 86 bilhões de crédito. E agora, olha só o que está acontecendo. Como a Caixa diminuiu o investimento em habitação, ano em que vem esses números são ou não outros, porque a Caixa diminuiu muito, por conta da questão do capital, o financiamento habitacional. Esses números serão outros. Nós vamos ver o número da Caixa caindo bastante. Então, aí a questão do fatiamento da Caixa, que eu já falei. Tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte, a gente fala da terceirização da tecnologia, que é uma questão a se pensar, porque fica parecendo que há um determinismo tecnológico. a gente fala o seguinte, esse negócio de tecnologia não tem jeito. Está substituindo o ser humano, que nem o determinismo de Darwin. Não tem jeito. E eu venho dizendo que nós precisamos questionar o que nós queremos de tecnologia, porque, se for para a tecnologia, substituir o ser humano, da forma como vem acontecendo, e você ter um mundo onde boa parte da população mundial hoje se encontra desempregada, e uma parte, graças a esses avanços tecnológicos, nós temos que discutir se é realmente a tecnologia é algo determinado ou se nós não devemos intervir nesse avanço tecnológico que serve para duas funções. Ele serve para duas funções. Ele serve para enriquecer cada vez mais um grupo pequeno de pessoas e para empobrecer cada vez mais um número maior de pessoas. Então, a questão do determinismo tecnológico tem a ver um pouco com isso. Hoje, nos bancos, todos os bancos, de forma geral, só 5% das transações são feitas em agências, no geral, todos os bancos. No caso da Caixa, ainda tem só uma diferença. A maior parte das transações da Caixa ainda não é na era tecnológica. Nos bancos, nos outros demais, no caso da Caixa, está sendo nas lotéricas. Então, hoje, os lotéricos fazem o trabalho do bancário da Caixa e trabalhando em condições extremamente precárias. O fundo de garantia é uma coisa muito importante. Vocês sabem que o fundo de garantia é o maior fundo, um dos maiores fundos de investimento privado do mundo. Sabiam disso? Porque ele é privado. Porque ele é nosso. Ele é dos trabalhadores. E ele é gerenciado pela Caixa. Só para vocês terem ideia, a Caixa gerencia mais de 700 milhões de contas. Nós temos 200 milhões de habitantes. A Caixa tem 700 milhões de contas de fundo de garantia. Por quê? Porque o cara, ao longo da sua vida, ele arruma mais de um emprego. Então, ele acaba tendo mais de uma conta. São 700 milhões de contas desde quando o fundo foi criado, a Caixa vem administrando. E o fundo de garantia é o maior investidor em habitação e saneamento do Brasil. É o maior investidor, é o fundo de garantia. E os bancos privados querem abocanhar esse dinheiro, gerenciar esse dinheiro e querem tirar da Caixa Federal. Se tirar da Caixa Federal, não precisa privatizar, ela fecha. Porque o fundo de garantia é 40% do patrimônio do banco. E, se for para os bancos privados, eles vão ganhar muito dinheiro, porque o fundo rende 3%, mais TR ao ano, é uma taxa de juros baixa, eles vão ganhar muito dinheiro e não vão fazer os investimentos que a Caixa faz hoje. Então, esse debate está colocado, eles vêm fazendo lobby para que os recursos do fundo de garantia sejam distribuídos entre os bancos do sistema financeiro, como era até 1990, e foi centralizado na Caixa, porque foi comprovado pelo TCU que os bancos faziam um monte de sacanagem com esses recursos, não corrigiam corretamente, não pagavam corretamente. E um relatório do TCU gerou isso, inclusive, esse relatório do TCU, ele só aconteceu porque o ex-presidente Lula era deputado federal constituinte, fez uma denúncia no TCU contra a gestão do FGTS, foi feita uma investigação, comprovou que havia irregularidades e, a partir daí, ele foi centralizado na Caixa Federal. Então, é um debate que está colocado. A loteria. A loteria é uma coisa importante, porque a maioria não sabe, e eu também não sabia do montante, não. Eu fui estudar isso faz pouco tempo, fiquei admirada, porque não tem sentido um banco público administrar um jogo de azar, na minha opinião. Se a loteria fosse meramente um jogo de azar, não tem por que um banco administrar. O problema é que não é. As loterias, só para vocês terem ideia, metade, praticamente metade, da arrecadação das loterias, elas vão para investimentos sociais. Então, de 2011 a 2016, dos 60 bilhões arrecadados com loteria federal, ou melhor, com todas as loterias, não só a federal, todas, 60 bilhões arrecadados, 27 bilhões foram para investimento de saúde, educação, cultura e etc. Agora, eles vão privatizar a loteria instantânea, que deve ser para uma empresa de capital internacional. Tudo caminha para isso. Deve fazer o leilão, estava marcado para fazer agora, não sei se em dezembro ou no começo do ano, e deve ir. Aí a pergunta é, os recursos que antes iam para investimento social, a partir da privatização, irão para quem? Para quem irão esses recursos? Para o bolso do empresário, da empresa, que for gerir o serviço. Eles não irão mais para investimento social. Está certo? Então, quem ganha? Quem ganha é o capital privado, nesse caso internacional, quase em todos. Se vê os ativos da Petrobras, só a Shell, só essas empresas estão comprando. Quem perde? A população brasileira que vai perder com a privatização das loteiras. Bom, eu venho dizendo o seguinte, a conjuntura é difícil, nós não temos dúvida disso, ela é muito complicada, ela é adversa, mas também ela é rica no sentido de nós buscarmos caminhos, de se organizar, porque o deputado André, deixa eu perguntar uma coisa, o senhor está aqui há quantos mandatos? Estou no quarto. No quarto mandato. E, com certeza, há muito tempo não se faz esse debate sobre o papel dos bancos públicos. Com esse prisma da privatização. Não. Eu fiz isso quando era vereador, na época do Fernando Henrique. Então, você sabe que tudo na vida tem um lado bom, porque a questão é o seguinte, nos últimos anos, nós tivemos enormes avanços, enormes, sem dúvida. Mas, na minha opinião, eu venho dizendo, nós também nos acomodamos um pouco e paramos de discutir o que nós, de fato, queríamos para a sociedade, não se preparou, ficou achando que ia avançar, avançar, a teologia, a teoria da evolução. Parece que as coisas sempre evoluem. Você vê lá na Líbia, os caras vendendo o escravo negro, vendendo as pessoas como escravo. Você fala, a teoria da evolução não funciona. A questão é que nós só estamos fazendo esse debate, está tendo audiência no país todo, o país inteiro fazendo audiência, campanhas, a FENAI, a Federação dos Empregos da Caixa, a CONTRAF, as entidades se movimentando e debatendo, porque nós estamos sob ameaça. Mas esse debate é muito rico e ele tem que ser feito, e tem que ser feito também, não só sobre o papel dos bancos públicos, mas nós temos que fazer sobre o papel dos bancos privados na economia, porque nós não podemos permitir que os bancos ganhem na especulação a custa da pobreza da população. Nós temos que discutir o papel dos bancos privados. Então, se tem um momento difícil, uma conjuntura difícil, por outro lado, ela está nos obrigando a pensar, a discutir, a nos organizarmos, a nos unirmos para buscar saídas e pensar não só soluções, mas pensar projetos. Então, eu acho que nós temos muitos avanços pela frente. Acho que nós vamos conseguir derrotar, no caso da Caixa, da qual sou funcionária, o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical, o movimento sindical, a articulação que está sendo feita nacionalmente. Eu acho que nós vamos conseguir derrubar a discussão do SA lá da Caixa. Estamos trabalhando para isso. Acho que vamos conseguir, mas, obviamente, isso vai acontecer, vai ser uma vitória. Mas não vai bastar só isso. Nós vamos ter... Não basta só ganhar essa batalha. Nós vamos ter que discutir que projeto de país nós queremos ano que vem. Porque, se a gente pegar aqui só a questão do papel da Caixa, falando da Caixa, ou do Banco Brasil, que são bancos centenários, o BB tem 200 anos, eu estou concluindo já, o BB tem 200 anos, a Caixa tem 156 anos. Vocês imaginem que esses bancos passaram por diversos governos, desde o Império, Nova República, ditador, não é isso? E eles sempre tiveram a serviço dos governos. No Império teve um papel, na época de Getúlio teve outro papel, na época de Fernando Henrique quase privatiza, nós conseguimos organizar e não deixar. Eles sempre tiveram, Lula e Dilma teve um papel enorme no desenvolvimento do país, não é isso? Então, eles cumprem um papel fundamental para os governos. Se continuar o modelo de governo que está aí, porque tem o golpista, mas pode ter algum eleito com o mesmo modelo de governo privatista, vai acabar de qualquer jeito. Então, podemos ganhar a batalha e não ganhar a guerra. Então, não precisamos fazer a discussão de defender as empresas públicas, mas do macro também, que é o macro, que é o governo que está aí. Então, aqui, a campanha que nós fizemos, o comitê que eu coordeno fez, foi, se é público, nós lançamos aqui em Minas, lançamos no Brasil todo, lançamos no ano passado no encontro de bancos na Argentina, agora no Uruguai, no encontro de bancos públicos, que é se é público, é para todos, que não é uma campanha, é um conceito, porque se é público, é para todos, não é isso? Se for privado, será para poucos. Nós precisamos fazer esse debate com a sociedade da importância do público. Aqui é a campanha que a FENAI lançou, aqui, e só para a gente ter ideia, deputado, em 1998, a gente estava lançando, esses comitês foram lançados no país todo, comitês regionais em defesa dos bancos públicos, ali sou eu, lá no meio, isso há 20 anos atrás, a gente fez essa luta, ela foi vitoriosa, os bancos principais, os bancos federais se mantiveram, cresceram muito nos últimos anos, e agora a gente está em uma outra fase para mostrar que a história é cíclica, e a gente tem que lutar de novo para a manutenção desses bancos. Olha lá também, o seminário de 1997, a gente discutia qual é o futuro da Caixa. Então, para a gente ver como a história é cíclica. Não é isso? Está aí o nosso boletim, aqui os contatos, para quem precisar. E só para fechar de vez, só... O Taquemoto vai dar os números, mas acho que esses números não tem lá, porque eu peguei hoje, só para a gente ter ideia, viu, deputado, nós estávamos falando da Caixa, do que é que a Caixa faz no Estado de Minas Gerais. Só em 2016, entre... de benefícios sociais, benefícios sociais, a Caixa pagou aqui em Minas, pagou mais de 13 bilhões, de 13 milhões de benefícios sociais. E, para isso, ela desembolsou 5 bilhões e 700 milhões. Imaginem o que é isso na economia. Contratação de saneamento básico, de contrato de saneamento básico, de 1990 a 2017, a Caixa liberou aqui para o Estado de Minas 3 bilhões e 500 milhões. Só para a gente ter ideia, 290 obras, 300 obras feitas em quase 200 municípios. E, de infraestrutura, a Caixa liberou 3 bilhões, vem liberando, porque, conforme vai sendo feita a obra de 2007 a 2016, 3 bilhões e 500 milhões. São 100 obras em mais de 65 municípios. Então, vocês imaginem, sem esses bilhões de investimento aqui, o que seria do Estado de Minas e dos outros também. É isso, gente. Obrigada. Desculpe o tempo. Obrigado, Rita. Antes de passar para o Sérgio Tarquemoto e para a Luciana, vou pedir a saudação do nosso companheiro vereador Pedro Patrus. Uma honra ver o Petelo aqui na Assembleia. Boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiro, deputado, eu quero pedir desculpa pela atrasa, viu, presidenta, Bia? Esse povo está tirando tanto direito da gente, para tudo quanto é lado. Exatamente. Eu estava lá na Câmara, numa audiência pública dos terceirizados da educação daqui de Belo Horizonte, da Caixa Escolar, que mais de 7 mil trabalhadoras e trabalhadores com emprego a perigo, ameaçado, e eu estava lá e, por isso, eu atrasei. Então, já peço desculpa, mas não podia deixar de vir de forma alguma nessa audiência, já parabenizando aqui o deputado André Quintão e o sindicato, o sindicato dos bancários, que tem feito essa luta aqui em Belo Horizonte, incessante, já fizemos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, agora na Assembleia, e eu tenho certeza que essas audiências vão acontecer em várias cidades também aqui de Minas Gerais, que é fundamental que isso aconteça. Eu tenho pensado muito nisso, e a Bia falou isso na Câmara, que muita gente fala que nós temos que ir para a rua, mas nós já estamos nas ruas, isso é fundamental que a gente saiba, mas nós temos uma missão, que é explicar para a população, para o trabalhador, para a trabalhadora, a importância que os bancos públicos têm para eles. Só explicando, só que a gente consiga explicar isso para as pessoas, é que elas vão somar com a gente nas ruas. Então, isso é fundamental que a gente saia daqui, cada uma, cada um, e tenha na cabeça a explicação da importância do impacto que seria uma privatização desses bancos para cada um de nós. É fundamental a questão, estou vendo aqui, lideranças da área da habitação, a questão dos projetos sociais, já são vários os direitos que já estão sendo retirados, já é um massacre no trabalhador brasileiro e nós não podemos, de forma alguma, aceitar mais uma dessas. Então, é fundamental que a gente consiga explicar exatamente qual é o tamanho do impacto para cada uma e cada um. Então, deputado André Quintão, sindicato, a CUT, quero parabenizar mais uma vez e dizer que nós estamos juntos e somando nessa luta contra a privatização, não só dos bancos, mas de qualquer empresa pública no nosso país. Muito obrigado e bom debate. Agradecer ao vereador Pedro Patrus, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo mandato que vem exercendo com dignidade e competência na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Queria aqui, então, convidar o diretor vice-presidente da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, Sérgio Hiroshi Takemoto. Prazer, viu, Sérgio? Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da FENAI, agradecer o convite aqui do deputado, a Eliana Brasil, presidente dos sindicatos bancários de BH, pela iniciativa, e a todos aqui presentes. Só justificar a ausência do Jair, que é o presidente da FENAI, é que hoje, como foi falado aqui, nós estamos atuando em várias frentes. Hoje ele tinha uma audiência lá na CNBB, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também vai se engajar nessa luta em defesa das empresas públicas e dos bancos públicos. Então, ele não pôde estar presente aqui hoje. A Rita já falou um pouco dos números aqui. Então, tem algumas telas que eu vou passar rapidamente para não ficar repetitivo, mas vamos lá. Qual a importância dos bancos públicos? Aqui foi falado muito já sobre a importância dos bancos públicos, o papel que eles possuem no desenvolvimento, mas aqui acho que seria importante a gente reforçar um ponto específico que fala sobre a regulação do mercado financeiro. Todos nós devemos estar lembrados aqui da crise de 2008. Quando a Caixa e o Banco do Brasil foram na contramão dos bancos privados, quando os bancos privados se retraíram, deixaram de oferecer crédito, o governo Lula determinou que a Caixa, o Banco do Brasil, entrasse no mercado, liberassem dinheiro, porque isso foi um grande papel dos bancos públicos. E uma outra questão é a questão da regulagem. Imagine, se não tem Caixa, o Banco do Brasil, qual seria a taxa de juros que os bancos estariam cobrando hoje? Naquela época, foi determinado que abaixassem os juros, se os bancos privados foram obrigados a seguir. E também tem a questão das tarifas bancárias. Hoje já é um assalto às tarifas bancárias. Imagine sem os bancos públicos para fazer esse contraponto. Ficaria livre e leve e solto para eles fazerem o que quisessem. Aqui, como atuam os fundos, os fundos constitucionais, fundo do Nordeste, fundo de desenvolvimento, todos eles são administrados pelos bancos públicos. Os fundos parafiscais, o Fundo de Garantia e o FAT, também são administrados pelos bancos públicos. Repasses fundo a fundo, Fundeb, programas de governo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa, Minha Vida, o Programa Bolsa Família, o Pronaf, o Fies, são todos eles administrados pelos bancos públicos. Na questão comercial, a concorrência com os bancos privados. Aqui, a questão dos bancos públicos e crédito de longo prazo. O Fernando Nogueira da Costa, que já foi vice-presidente da Caixa, ele é um professor da Unicamp, ele fala que, num estudo que ele fez, 51% dos financiamentos com mais de cinco anos são efetuados pelos bancos públicos. BNDES, Banco do Brasil e a Caixa. Por quê? Os bancos privados não têm interesse em fazer investimentos de longo prazo. Eles visam um lucro de imediato, um curto prazo para eles. Aqui, o que restou dos bancos públicos, já foi falado. Saneamento também, a Rita já falou, então, não vou ficar repetindo. Crédito para habitação. A Rita falou que 66% dos financiamentos habitacionais são da Caixa. E o mais importante do que 66% é um dado que, se a gente abrir esse número, 90% dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é até três salários mínimos, são efetuados pela Caixa. Ou seja, 90% de todos os financiamentos que atendem a população de baixa renda são efetuados pela Caixa. Isso demonstra o quê? Que não tem o mínimo interesse dos bancos privados em atender a população mais carente. Então, assim, a privatização da Caixa significa o fim desses programas. E o mais grave que isso é o que esse governo vem fazendo. Já está tendo uma redução dos financiamentos para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. A gente vê o pessoal aqui dos movimentos sociais de moradia que estão presentes. Para o ano que vem, qual é a verba destinada para o Minha Casa Minha Vida para a faixa 1? Zero. Não tem nenhum valor provisionado no orçamento para atender o faixa 1. O programa Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 2 milhões de famílias, 2 milhões e 600, 294 bi investidos, 1 milhão e 200 mil empregos criados desde a sua criação em 2009. Ou seja, o estrago que esse governo vem fazendo de destruição desse programa Minha Casa Minha Vida. Unidades financiadas, aqui eu acho que vamos... Os benefícios sociais que foram pagos pela Caixa, 163 milhões, que significam 28 bilhões. Apenas em 2016, esses números. Direitos dos trabalhadores, 164 milhões. Aposentadoria e pensões, 65 milhões e 400, Minha Casa Minha Vida, 355 mil operações e mais de 41 bilhões. O fundo de garantia foi um caso à parte. Com essa liberação, os empregados da Caixa pagaram mais de mil pagamentos a cada 10 minutos. Um esforço gigantesco de um banco público fez para atender a população. O fundo de garantia, a Rita já passou esses números, loterias também, a Rita já falou com muita propriedade, com mais detalhes, então também não vou me ficar. Aqui é um ponto interessante, que é a questão só na questão de Minas Gerais, o que representam os bancos públicos aqui para Minas. Aqui, esse número aqui, ele passou, foi um estudo do Jazz, passou, logo de cara eu falei que tem coisa errada, não é possível que esse número seja correto, porque fala que tem 853 municípios aqui em Minas, com agências bancárias, apenas 463, 54% só dos municípios mineiros possuem agências bancárias. Quando ele movia esses números, apenas bancos públicos, 360, e apenas bancos privados, 356, falei, isso aqui seria um sonho se fosse verdade, se a gente tivesse 356 municípios com apenas bancos privados. Aí eu conversei com o técnico do Jazz, que prestou, falei, tem coisa errada aí, esse número não pode ser verdade. E, realmente, eu estava certo, infelizmente, porque são apenas 107 municípios que só têm bancos públicos, não existe lugares onde só tenha bancos privados. Então, 99 municípios só possuem banco do Brasil, sete só da Caixa e um só do BNB. Tem um município porque só tem o BNB que é Montalvânia. 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 Então, porque, assim, eu falei, não é possível que esse número esteja certo. Infelizmente, estão errados mesmo. Então, são só 107 municípios que só possuem bancos públicos. Então, assim, isso significa o quê? Que os bancos privados não têm interesse onde não tenha dinheiro, não tenha lucro. E eu queria até pegar os números, de quantos desses bancos, do número de bancos privados estão em BH. Porque eu tenho certeza que a maior parte das agências dos bancos privados estão aqui em BH. Porque é onde possuem o maior recurso. Bancos públicos e o crédito imobiliário. Isso aqui é importante para a gente ter uma ideia mais geral. Quase 56 bilhões, 98% de todo financiamento imobiliário de Minas é ofertado pelos bancos públicos. Ou seja, os bancos privados não fazem financiamento imobiliário. 100% do financiamento imobiliário ofertado pelos bancos privados, ou seja, pouca coisa, estão concentrados em BH. Fora de BH, não existe financiamento de banco privado para moradia. Acabou? Não foi, não? Não. Opa! Ixi! Vamos lá. Aqui, assim, vou ficar na... Aqui já foi falado muito sobre os ataques dos bancos públicos. O governo Temer quer cortar... Isso aqui são todas as matérias que saíram na grande imprensa, apesar que a gente não se deve guiar apenas pelo que fala a grande imprensa, porque a gente sabe de que lado que a imprensa está, mas, com esses números, a gente já tem uma ideia, com essas notícias, do que representa o ataque aos bancos públicos. O governo Temer quer cortar 20 mil empregos em estatais este ano. E ele tem feito esse corte de várias maneiras, através de planos de demissões voluntárias, incentivo à aposentadoria e outras maneiras tais. Caixa Econômica Federal, a Rita já falou que o banco pretende fechar 120 agências, já fechou 20, e essas agências estão localizadas aonde? Às vezes, em pequenos municípios ou, então, em localidades, em bairros periféricos, porque também está seguindo a lógica do lucro. Em São Paulo, tentaram fechar uma agência num bairro que era a única agência bancária que atendia mais de 100 mil pessoas. Felizmente, teve uma movimentação de toda a população, dos sindicatos, dos parlamentares, e a gente conseguiu brecar. Mas não sabemos até quando. Número de agências, aqui já vem reduzindo drasticamente o número de agências. Esse número não está atualizado, era até junho, como a Rita falou, a Caixa já fechou 20, o Banco do Brasil já tinha fechado 580. Destruição de Minha Casa, Minha Vida, já falei, que não tem o orçamento para o ano que vem nenhum valor destinado, e aí mostra a queda acentuada de 2015 para cá. a questão da Caixa, que quer facilitar a abertura de capital. E a FENAI tem feito, a Rita também falou, que a campanha que a FENAI está fazendo, que a gente entende que nós temos que... A luta, como foi dito aqui, é a luta de toda a sociedade. Mas nós também entendemos que os empregados têm que ser os primeiros a levantarem essa bandeira em defesa da empresa. Porque se os empregados forem os primeiros a levantar essa bandeira, não vai ser os outros que vão levantar se não tiver essa iniciativa dos empregados. Mas também, como foi dito aqui, a Rita até anotei aqui, talvez a gente não consiga segurar esses ataques que vêm vindo, porque o governo vem atuando, esse governo golpista vem atuando de várias frentes, atacando, desde, como a Beatriz falou, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, são ataques muito grandes para toda a classe trabalhadora, para toda a população mais pobre. Mas nós entendemos que é fundamental que tenha essa unidade. Esse mês aqui, nós tivemos lá no Uruguai, nós tivemos um encontro lá no Uruguai, onde a grande temática, a grande lição que a gente teve lá foi que esse ataque não está sendo feito só no Brasil. esse ataque está sendo feito em toda a América Latina, de um neoliberalismo atacando os direitos dos trabalhadores, privatizando empresas estatais. E a grande palavra lá era a questão da unidade. Se a gente tem que ter unidade de todos os trabalhadores, de todos os oprimidos em defesa dos seus direitos. E aqui a gente fica muito contente quando a gente vê nessas audiências públicas a presença do movimento social, do movimento de moradia. Porque a luta das empresas estatais não pode ser só dos seus empregados, não pode ser só corporativa, tem que ser de toda a sociedade, mas também eu acho que essas audiências públicas que a gente está fazendo têm trazido uma grande lição para nós. Acho que a Liana falou um pouco que nós temos que se juntar a vocês. Assim como nós temos que defender as empresas públicas, nós temos que estar ao lado dos trabalhadores na luta por moradia, nós temos que estar ao lado dos estudantes na defesa das escolas públicas, na melhoria do ensino, junto com o movimento de saúde, defendendo mais qualidade. Então, assim, está servindo para essa aproximação. Eu acho que esse é um grande salto que a gente está preparando. Não estamos aceitando esses ataques, estamos se unindo e estamos defendendo os nossos direitos. Porque quem viveu esses anos, esses últimos 12 anos de governo democrático, viu que representa um governo voltado as classes mais suprimidas, as classes mais carentes. Então, nós vimos que é possível construir um futuro melhor. Nós vimos que nós temos que ter direito a acesso aos bens de direitos, aos bens de consumo. E é por isso que eu acredito que nós não vamos aceitar o movimento, a população não está aceitando esse golpe, não está aceitando mais, porque está percebendo o que representa esse retrocesso. Por isso que eu acredito que a gente vai virar esse jogo, vamos ganhar e vamos continuar com empresas públicas, vamos melhorar, porque nós não vamos permitir esse grande retrocesso que esse governo golpista está tentando impor a todos nós. Obrigado e parabéns mais uma vez. Agradecer ao Irochi, Sérgio Irochi Takemoto, e passar a palavra para a Luciana Bagno, diretora dos sindicatos bancários Belo Horizonte e região e representante de Minas Gerais na Comissão de Empresas do Banco do Brasil. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Saudar as companheiras aí, Magali, Academia Presidente Eliana, tudo bom, Rita Serrano, Takemoto, Bia. Agradecer ao Pedro aí também que estava junto com a gente nessa luta aí, promover uma audiência na Câmara na semana passada. e agradecer ao deputado André Quintão por estar aí em mais essa luta aí junto com a gente. Bom, pessoal, eu vou... O André falou um pouco, a Bia também, mas eu acho que é importante a gente reforçar o porquê que a gente... Porquê dessa nossa luta em defesa dos bancos públicos. A gente tem promovido audiências pelo Brasil inteiro, a gente está tentando dialogar com a população, porque um cenário de privatização desses bancos é claro que traz impactos muito ruins para o funcionalismo. Isso daí não tem dúvida, só quem já viveu sabe dizer disso. Mas não nos resta dúvida de que o impacto pior é para a população, é para a sociedade, para o desenvolvimento do país. Então, por isso que a gente gosta de bater nessa tecla e de reforçar a importância de a gente estar conversando com a população sobre isso. Eu vou... Vários dados que eu vou apresentar aqui já fui contemplada nas apresentações anteriores, mas esses slides eu passo um pouco mais rapidinho, mas vamos lá. O Maurício Atayana já falava que não existem grandes países sem empresas nacionais, nem grandes nações, que possam prescindir de um forte sistema financeiro público para se desenvolver estratégico e soberanamente. Então, essa importância dos bancos públicos, das empresas públicas para qualquer país, isso não se dá só aqui no Brasil, a gente menciona muitas vezes a China. Na China, os grandes bancos são públicos. Em 2015, a China investiu cerca de 100 bilhões nos seus maiores bancos públicos. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, já lá em 1971, falava da importância dos bancos públicos para o desenvolvimento do país e para a redução de desigualdade também. A gente tem uma tendência de achar que o Brasil tem muita empresa pública, e não é isso, em qualquer país tem empresa pública. Qualquer país tem banco público, nenhum país se desenvolve sem banco público. E a nossa defesa aqui do banco público é, como a Rita falou, a gente precisa de repensar o papel dos bancos privados. Mas a nossa luta em favor dos bancos públicos não é uma luta contra os bancos privados. É importante a gente reforçar o papel de cada um. Eles têm papéis distintos. O banco privado busca exclusivamente a rentabilidade, o lucro, lucros expressivos. Normalmente, ele opta por operações com ticket médio-alto. E o banco público, além de buscar por rentabilidade, lucro também, ele tem uma função social a se cumprir. Eu menciono... Meu pai é aposentado do Banco do Brasil também, e ele já... Aposentou em 1996. Ele já trabalhou pelo interior do Brasil e, naquela época, ele já comentava comigo que era impressionante, que o Banco do Brasil ia para uma região menos desenvolvida, para uma área rural, ali se instalava, investia naquela região, fornecia o crédito agrícola e, na época da colheita, chegava o Bradesco para captar os depósitos. Então, não é um... Não estou aqui fazendo uma crítica ao Bradesco, mas estou tentando explicitar a diferença do papel do Banco Público e do Banco Privado. E não é por cumprir uma função social e contribuir para o desenvolvimento do país que o Banco Público vai deixar de ser um banco rentável. Eu trouxe aqui o lucro do Banco do Brasil nos últimos 10 anos para vocês verem que, assim, o banco foi... Isso foi uma época que o banco emprestou muito, fez muito Pronaf, Fies, e teve lucros expressivos. Ali, principalmente, de 2008 para frente, que eu vou falar um pouquinho, que foi a época da crise lá do subprime, que afetou o mundo inteiro, você vê que a gente vem tendo os lucros expressivos e investindo no país concomitamente. Não tem uma coisa, não exclui a outra. 56% do crédito, como a Rita disse, do Brasil são oferecidos por bancos públicos. E olha que hoje, entre bancos nacionais, regionais e os bancos de desenvolvimento, a gente tem só 15 bancos públicos pelo país inteiro. E, ainda assim, 56% do crédito está concentrado em banco público. Na crise de 2008, os bancos públicos enfrentaram a crise e, como? Reduzindo taxa de juros, ampliando a oferta de crédito e impulsionando a economia. Naquela época, evitando que o país entrasse em um verdadeiro colapso econômico. A gente tem aí o volume de crédito de 2009 para 2015. Você vê aí no Banco do Brasil, na Caixa, a diferença de como o banco público cresceu muito mais do que o banco privado. As operações de crédito por agência, não sei se está dando para todo mundo ver, mas, na Caixa Econômica, 159 milhões, no Banco do Brasil, 125 milhões, seguido por Itaú, Bradesco e Santander, com 121 milhões, 74 milhões e 72 milhões no Santander. E os bancos públicos incomodam a concorrência privada, porque, em 2008, foi um grande exemplo disso. Porque, enquanto os bancos privados retraíram o crédito, aumentaram a taxa de juros, os bancos públicos fizeram um movimento contrário. Abaixaram a taxa de juros, forçando que os bancos privados abaixassem também. E aumentaram a oferta de crédito, pegando uma parcela do mercado que o banco privado não estava ofertando. E, importante a gente falar que os bancos públicos ampliaram a oferta de crédito ao longo desse período todo, emprestaram muito. e um crédito de qualidade, gente, porque, às vezes, a gente tem a tendência de achar, ah, não, é público, deve ter ainda de implência, impressa de qualquer jeito, e não é. Os bancos públicos, a fiscalização em cima da gente é tão rigorosa quanto nos bancos privados. Às vezes, eu acho que é até mais rigoroso em banco público. É impressionante como que o Banco Central fica em cima da gente regulando as operações. tanto é que os dados do próprio Banco Central mostram que a taxa de inadimplência no banco público é menor do que nos bancos privados. Então, a gente oferta mais crédito e é crédito de qualidade. Aí, eu vou passar aqui um pouquinho, o Takemoto falou, eu vou, os dados são bem parecidos, do panorama dos bancos públicos em Minas e em Belo Horizonte. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem 853 municípios, 2.082 agências bancárias, sendo 837 de banco público e 1.245 de banco privado. E aí, a gente tem 1.922 postos de atendimento, 3.860 pais, que são postos de atendimento eletrônico, 36.887 correspondentes bancários, sendo 1.367 lotéricas. Em Belo Horizonte, a gente tem 446 agências bancárias, sendo 134 de bancos públicos e 302 de bancos privados. E aí, 250 postos de atendimento, 583 postos de atendimento eletrônico e 5.992 correspondentes, sendo 218 lotéricas. O crédito no Estado de Minas Gerais. O crédito total em Minas, 80% está concentrado em banco público. Você vê aí uma concentração grande, principalmente no Banco do Brasil e na Caixa. Já em Belo Horizonte, aqui, perdão, o rural imobiliário em Minas Gerais, a gente tem 82,6% do crédito rural concentrado em banco público e 98% do imobiliário do Estado estão com banco público. Na capital, a gente tem 72% do crédito total estão com banco público. o rural imobiliário em Belo Horizonte. E olha que Belo Horizonte não é uma cidade onde o crédito rural é tão forte quanto no interior. Aqui na capital, a gente tem 60% do crédito rural com banco público e 94,6% do imobiliário. A gente tem em cidades do interior de Minas, onde a concentração do crédito imobiliário está mais de 90%, 96% é com o Banco do Brasil e 100% do imobiliário está com a Caixa Econômica Federal. O grande problema que a gente está vivendo hoje, como já foi falado aqui, é a tentativa do atual governo em sucatear essas instituições públicas. Na Caixa Econômica, como foi falado aqui, fechou agências, aumentou o limite máximo do financiamento imobiliário, está suspendendo linhas de financiamento que atendem a população de baixa renda. No BNDES, acabou com a TJLP, substituindo pela TLP. Para quem não sabe, a TJLP é uma taxa de juros de longo prazo que atende financiamentos tanto de micro e pequenas empresas quanto de média e grandes empresas que utilizam financiamento com base na TJLP. Agora, o governo acabou com a TJLP e substituiu pela TLP, que é uma taxa muito mais cara e muito mais instável. A gente tem pesquisas que apontam que as empresas vão reduzir em 66% o investimento com a substituição dessa taxa. E no Banco do Brasil, por sua vez, a gente teve uma reestruturação onde fechou mais de 700 agências pelo país, aposentou de uma só vez 9.400 funcionários, sem repor, e não tem intenção de repor. E o resultado disso é a precarização do atendimento. O banco está cada vez mais precarizando o atendimento nas agências, a população. E isso daí passa para a sociedade, é o quê? A ideia de ineficiência. O problema que a gente vive, o problema disso, o que é? Você eleva a taxa de juros de banco público, você precariza o atendimento, você reduz linhas de financiamento que atendem a população de baixa renda, ou seja, você reduz o papel social dessas instituições, iguala a taxa de juros da de banco privado, precariza o atendimento, torna ineficiente até o ponto que a população vai se perguntar, mas isso serve para quê, então? Serve para nada. Pode fechar, vender, privatizar. E é isso que a gente está tentando combater. Essa ideia não é nova. Nos anos 90, como já foi falado, tivemos uma leva de privatização dos bancos, principalmente dos estaduais. E a gente está aí nessa luta para combater. Por quê? Os impactos disso para a sociedade, quais são? Sem bancos públicos, menos estudantes estariam nas universidades. 76% dos estudantes de escola pública, estudantes que usam o FIES, hoje vieram de escola pública. E 70% do FIES hoje está com Caixa Econômica e Banco do Brasil. Quando a gente vai para... Não quer passar o slide. Sem banco... Opa, mas foi demais. Calma aí, minha gente. Sem bancos públicos, a comida ficaria mais cara. Hoje, gente, 70% da agricultura familiar está com banco público. O alimento, 70% do alimento que chega na mesa da gente no dia a dia, que é o alimento que você compra no supermercado, ele vem da agricultura familiar, que é financiado principalmente pelos bancos públicos. O grande agronegócio que a gente ouve muito falar, ele é basicamente exportação. O alimento que chega na nossa mesa, ele é da agricultura familiar e quem financia isso é banco público. Sem banco público, o Brasil seria mais desigual. Por quê? Porque faltaria investimento. O BNDES, nos últimos anos, ele manteve os investimentos na região sul e sudeste, mas aumentou em 50% o investimento na região centro-oeste, nordeste e norte, reduzindo as desigualdades que existem no país. A casa própria, como já foi falado aqui, ficaria mais caro. hoje, praticamente todo o financiamento, principalmente para a população de baixa renda, é feito pela Caixa Econômica e também pelo Banco do Brasil, mais ainda pela Caixa Econômica. Faltaria investimento para a indústria. Quando a gente vai para a indústria, a discrepância é até maior, porque exatamente, acho que o Takemoto mencionou aqui, por se tratar de investimentos de longo prazo, são investimentos com valores altos, mas de prazos muito longos. Os bancos privados não se interessam por fazer esse tipo de financiamento. E aí o BNDES investe em obra, aquisição de máquina, veículo, equipamento, e que, além de investir nesses setores, acaba também gerando mais empregos. No caso da infraestrutura que eu falei, aeroportos, estradas, esses investimentos, banco privado nenhum vai querer fazer isso, gente. Não, porque não é negócio rentável, assim como não vai querer fazer financiamento para pequeno agricultor, não vai querer financiar em óbvio de baixo, para a população de baixa renda. E aí os bancos públicos que a gente ainda tem, como eu mencionei lá atrás, são 15 atualmente, cinco nacionais, que é o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Nordeste, o Banco Amazônia, os cinco regionais, que é o Banese, o Banrisul, o Banpará, o Banestes e o BRB, e os de desenvolvimento, que é o BADESUR, o BANDES, o BRDE, o BDMG e o BADESC. Então, é isso, gente. A gente, eu falo que o Banco do Brasil, a Rita mencionou, que a Caixa são empresas centenárias, o Banco do Brasil, ano que vem, ele vai completar 210 anos, não é todo dia que uma empresa faz 210 anos. E o que a gente quer é que o banco chegue nos seus 210 anos como uma empresa sólida, uma empresa rentável, mas que também valorize os seus funcionários, respeite, valorize os seus funcionários e, acima de tudo, que chegue nos seus 210 anos cumprindo com a sua função social, contribuindo para o desenvolvimento do país. E aí a gente conta com vocês para essa luta, que não vai ser nada fácil, não está sendo nada fácil. É isso, gente. Obrigada. Bem, então, agradecer à Luciana pela sua exposição. A gente concluiu a primeira etapa que foram com os convidados presentes nesta mesa. e a gente abre para o plenário. A gente tem aqui o horário estipulado até as 17 horas, prazo final para o encerramento da audiência. Então, nós temos um bom tempo aí caso as pessoas queiram se manifestar. Eu vou pedir somente, a gente tem que ver o microfone ali embaixo, eu vou pedir quem for, vou pedir o pessoal que dá assessoria, quem quiser se inscrever para falar, já... Ah, vai estar o telefone, o microfone sem fio. Então, melhor ainda. Então, eu vou pedir para as pessoas que quiserem se manifestar, levantar a mão. Então, eu vou precisar do nome, viu? Vou pedir o pessoal da assessoria aqui para... Mas vamos começando. Albert. Isso aí é... Aí podia estar, Albert, é o nome e de onde que é por causa da TV. Beleza. Bom dia a todas e a todos. Boa tarde, né? Boa tarde. Já é boa tarde. Pessoal, eu sou eu, Albert, sou diretor do Sindicato dos Bancários e das Bancárias, de BH e região e também sou como diretor de comunicação da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais. Sou funcionário do Banco do Brasil e acho muito importante que a gente tenha hoje uma presença de vários colegas aqui, várias colegas, para a gente engrossar esse debate e fazer realmente uma presença que seja sinal da importância que a gente dá para esse tema que está sendo debatido aqui hoje. Não é um tema de segundo plano, segunda categoria, é um tema fundamental para o futuro que a gente quer para o nosso país e para os nossos filhos, nossos netos, para todo mundo que vier depois da gente. Eu acredito que hoje a gente está vivendo aí um momento que é realmente crucial para a nossa história, a história pessoal de cada um. Acho que cada um de nós deve pensar o que vai estar fazendo daqui a 10, 15, 20 anos para explicar o que a gente estava fazendo nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma definição em relação ao governo, de que a soberania não é importante, de que o Estado Nacional não é importante, de que o patrimônio brasileiro deve ser vendido para fazer caixa, para fazer frente às despesas que a gente não sabe quais são. Hoje, a grande despesa que o governo tem é comprar deputado. A grande rubrica do orçamento hoje do Estado brasileiro é a compra de deputados a cada proposta que é colocada no Congresso para caçar os nossos direitos e precarizar o nosso futuro. O que eu tenho dito por onde eu passo é que a gente está tendo um processo em que a nossa própria sobre a existência pode vir a ficar ameaçada daqui a algum tempo, porque esses caras que estão no poder não se importam com a população brasileira. Eles não se importam com o povo, não se importam com a nação, não se importam com o futuro de quem não faz parte da oligarquia. A gente precisa estar muito atento para isso, gente, porque o que a gente está vivendo hoje é um desmonte de tal proporção, de tal grandeza, que é o desmonte do próprio Estado Democrático de Direito e também um desmonte de um contrato que a gente fez quando foi aprovada, foi promulgada a Constituição de 1988 e que, simplesmente, no momento em que se vislumbrou, a oligarquia brasileira vislumbrou que, talvez, eles estivessem com uma situação menos favorável do que estava antes, até esses 500 anos. Nesses 500 anos, talvez tenha sido um momento histórico em que eles se viram menos privilegiados, menos donos da situação e, aí, simplesmente, fizeram igual aquele menino que é o dono da bola e, na hora que o jogo está ruim para ele, ele pega a bola e põe debaixo do braço e fala, não quero mais esse jogo, agora é outra coisa, vamos fazer outra coisa. Então, o que a gente está vivendo é isso, é uma quebra de contrato, uma quebra de confiabilidade, uma quebra de possibilidade de a gente debater, uma quebra de democracia, no final das contas. E os bancos públicos, eles estão nesse escopo da privatização, da venda e a gente precisa realmente reagir. A gente reagir, espero que esse seja um ponto de inflexão nisso que a gente está vivendo hoje, que esse assunto traga para todas as pessoas que a gente conhece aquela fagulha que falta para acender a indignação que a gente está trazendo e trazendo de uma forma latente, mas que não coloca para fora. A gente precisa colocar essa indignação para fora, não pode ser a mosca sem asas da música do skunk. A nossa indignação tem que sair pela janela e tem que fazer acontecer nas ruas a transformação que a gente precisa para tirar esses golpistas do poder, para retomar o nosso país, para falar para os nossos filhos e para os nossos netos daqui a alguns anos que a gente lutou e a gente conseguiu reverter uma situação que nós não lutamos para que ela se concretizasse. Nós lutamos ao contrário. O nosso voto foi o contrário disso que está aí. e cada um de nós tem que fazer a sua parte para mostrar para essas pessoas que estão lá em cima que não vai ser fácil assim, não vai ser fácil do jeito que eles estão pensando. A gente não vai dar de mão beijada 200 anos de construção que foi o que levou para a gente trazer o Banco do Brasil até aqui e 180 anos da Caixa. Não é? 156, quase 180, estamos chegando lá. Então, pessoal, são muitos anos. O importante é que são várias gerações que nos antecederam e a gente tem a responsabilidade de passar isso para as próximas, de passar esse bastão. Porque não é... O que eu tinha notado aqui, saí totalmente do que eu anotei, mas a questão é toda vez que se fala em ajustar as contas através de alienação de patrimônio, sempre se vende o que dá lucro. E a gente vai ficando com o que dá prejuízo. Essa conta fecha. Daqui a pouco, a gente vai ficar só com o que dá prejuízo. Olha que inteligência. Os caras são brilhantes. O cara estuda em Harvard, em Oxford, e precisa o Lula chegar lá para falar não, não é isso não, gente. Vamos aqui, vamos investir no consumo interno. Preciso chegar um peão. Sabe por quê? Porque é o peão que tem amor pelo país. é o pior não esses caras que estão lá em cima, não, gente. A gente tem que fazer essa linha de corte, entendeu? Porque o cara, se o cara se diz brasileiro, ele tem que amar esse país, ele tem que fazer alguma coisa para deixar um país melhor para quem vem depois da gente. E é tudo que eles não estão fazendo. Eles estão fazendo justamente o contrário. Eles querem nos precarizar ao mínimo para que a gente possa ter um emprego que paga R$ 4,00 por hora durante o final de semana e aí a gente vai trabalhar R$ 5,00 por dia no final de semana e, no final das contas, vai sobrar para você R$ 90,00 para você comprar cinco caixas de leite para você poder tomar durante o mês todo o resultado do seu trabalho intermitente, precarizado e que vai dar lucro só para os grandes empresários mais uma vez. Então, vamos acordar, vamos lá, vamos nos indignar de verdade. Obrigado. Bem, gente, nós temos aqui já, foram recolhidas aqui as solicitações de inscrição. Então, eu vou repassar e depois nós vamos fazer um combinado em função do número e do horário, que é 17 horas, talvez entre dois a três minutos. Então, estão inscritos. Matheus, Tião, o Bozó, Fernando, Rafael, Solano, Ramon, Marco Aurélio, Elisa. Ok? Então, vamos lá. Então, Matheus. Então, de dois a três minutos, ok? Que aí é possível todo mundo se manifestar. E depois tem duas ou três questões aqui. Então, a partir de agora, a gente para de recolher, tá? As perguntas, senão o horário extrapola. Márcio, então, Márcio, tem dois, Márcio e Rafael. Vamos lá. Mais um? Então, dois minutos, gente. Boa tarde. Parabenizar aqui o André, deputado André Quitão, pela iniciativa, presidenta do Sindicato dos Bancados, Eliana Brasil. Meu nome é Matheus, sou dirigente sindical do Sindicato dos Bancados, funcionário do Banco do Brasil. É importante, né, a gente relembrar as falas aqui. O André, que, então, até citou, quando a Rita Serrano perguntou se ele já havia vivido um momento assim, e ele se reportou à época do Fernando Henrique Cardoso. Naquele período, eu estava na faculdade, a nossa luta, ela, pela universidade pública, também fazendo a luta em defesa de empresas públicas. E hoje estou aqui fazendo, somando com vocês todos, a luta pelos bancos públicos em defesa das empresas públicas, novamente. Aquela luta que fizeram lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, eu pude estar sendo beneficiado hoje funcionário do Banco do Brasil. E a luta que eu faço hoje é para que meus filhos, meus netos tenham um país digno, um país que tenha qualidade no serviço público, porque, sem empresas públicas, a população brasileira, aquela mais carente, estará totalmente desassistida. Hoje nós vemos o SUS aí, o Sistema Único de Saúde, com a intenção de privatização do SUS também, com esse plano de saúde popular, como é chamado, jogando a população fora do SUS para os hospitais. Vemos os ataques aos bancos públicos, a previdência nossa, querendo fomentar os bancos, jogando a previdência pública para a previdência privada. Então, é uma total destruição. Tivemos esse exemplo recente desse ataque às questões públicas, até o próprio Enem. Nunca teve um número tão alto de abstenções no Enem, e um reflexo disso é justamente a redução ao acesso ao FIES. Então, a população pobre, desassistida, com menos possibilidade de financiamento estudantil, já teve impacto negativo em número de presença no Enem. Então, esses ataques promovidos por esse governo colpista, Michel Temer, atingem todas as frentes. Infelizmente, só atinge os mais pobres, porque fazer reforma política, reforma tributária, tirando o dinheiro dos que mais têm e jogando, transferindo para aqueles que mais necessitam, isso ele não faz. O caminho que ele faz é inverso. Ele obedece ao Deus mercado. E é isso que está errado, porque quem manda nesse país é a população. E a população mais pobre tem que ser respeitada, e isso não está acontecendo nesse governo colpista de Michel Temer. Obrigado. Obrigado. Pontualíssimo. Três minutos e quatro segundos. Tião. Campeão ou não? Vocês estão errados? Bicampeão. Espera aí, que sabe. Vamos lá. Bicampeão. Mas eu estou com uma dúvida, que eu acho que, infelizmente, a Serrana não está aqui. A Eliana, a Eliana ou o Sérgio, que o restante é meio complicado para o meu lado, eu não tenho competência para isso não, não vou falar mais de Sérgio mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta, que pouca gente está tocando nisso. E eu ouvi, eu li, ouvi várias vezes, em vários meios de comunicação, a respeito da moradia e a respeito da Caixa Econômica Federal. Pelo que eu sei, a Caixa Econômica Federal atualmente, atualmente não. Com esse governo, não vou falar golpista, que já está com saco cheio de ouvir essa palavra. Desse governo que está aí, pelo que eu sei da Caixa, ela sempre financiou 70% do imóvel e a pessoa pagava 30%, entrava com 30%. Eu tenho quase absoluta certeza que o Temer, há um tempo atrás, não tem dois meses isso, passou meio a meio, 50% a 50%. E eu não vejo ninguém defender e falar sobre isso, é verdade ou não, porque eu realmente não sei. Eu só queria saber disso. Boa tarde para todos. Obrigado, Tião. Ao final, havendo perguntas como esta, e alguém que possa responder, será feito. Agora, o Bozó. Depois, o Fernando Arantes. Meu nome é Bozó, meu apelido é Antônio de Souza Ferreira Filho. Eu queria cumprimentar a Eliane, a Serrano, o Sérgio Roche, a Bia, a companheira do Banco do Brasil, o vereador Pedro Patruz, e saudar o André Quintão pela excelente iniciativa. Eu estou coordenador do setorial de moradia do Partido dos Trabalhadores. E uma das coisas que a gente tem visto é que, a nível internacional, o capitalismo está buscando realmente tirar direitos e a privatização do setor público passa por essa estratégia global. A gente também avalia que, se a Caixa for privatizada, ou pelo menos for de capital aberto, o programa Minha Casa Minha Vida e Entidades, que é o Faixa 1, que atinge as famílias com renda familiar até três salários mínimos, vai para o buraco com tranquilidade. E as pessoas ficando mais fragilizadas por não terem moradia digna. E a enorme maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter uma propriedade privada, uma propriedade própria. Não consegue sair do aluguel, nem parar de morar de favor. A gente está organizando o nosso grupo lá em Lagoa Santa, a gente vê a dificuldade das pessoas, além de problema de alimentação saudável que não tem, a baixa escolaridade e cada vez ficam mais precarizadas. Nós entendemos que o movimento sindical, seja o campesinato, seja o setor urbano, tem que estar unificado, juntamente com o setor de moradia, que a gente pode chamar de lumpenproletariado, só para lembrar os velhos tempos. E, se a gente der conta de fazer essa unificação de forma sólida para lutar por um país digno, por um país melhor para todos, sem exceção, eu acho que dá conta da gente fazer o enfrentamento. Agora, a unidade na diversidade é estratégica e fundamental, porque hoje as seis pessoas mais ricas do Brasil detêm riquezas da ordem de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não dá. Nós temos que unificar. Obrigado. Fiquem na paz. Obrigado, Bozó, pela participação. Fernando Arantes e, depois do Fernando, Rafael Dantas. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Fernando Arantes. Eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal. Sou também atualmente dirigente sindical pelos bancários de Belo Horizonte e região. Cumprimento aqui a mesa pelas explanações, por tudo que foi passado aqui, que é muito rico a gente saber desses dados, dessas informações. Acho que aqui é a casa do povo e a gente tem que ter cada vez mais e melhores debates com essa qualidade. Bom, quando nós falamos em defender a Caixa, defender o Banco do Brasil, a gente não fala somente de quase 200 mil empregos que são gerados através dessas instituições. Falando de diretos. Não vou dizer daqueles que são gerados indiretamente, frutos dos financiamentos, frutos dos investimentos em saneamento, dos investimentos em moradia. Nós não falamos só disso, não. Nós falamos de muito mais. Qual é o símbolo disso tudo? O símbolo disso é o estudante da periferia que tem acesso ao FIES e consegue o seu diploma superior, coisa que não existia nesse país há pouco tempo atrás. A gente está falando do pai de família que tem direito a sonhar com a moradia própria, digna. A gente está falando da agricultura familiar que coloca o alimento na nossa mesa. A gente está falando de muito mais do que uma empresa, um CNPJ, uma classe de funcionários, de empregados. A gente está falando de soberania, de sonho, de desenvolvimento para esse país que tem tanto e pode tanto crescer. Portanto, eu quero desafiar todos vocês aqui, todos nós estamos presentes, todos nós tivemos acesso à informação, a debate. Agora é hora de a gente ir para a rua, de a gente disputar a consciência, de a gente disputar a consciência, de a gente falar com a pessoa na fila do banco. E andam grandes, pela falta de funcionários, inclusive. No clube. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que ser disseminador dessas questões. O que está em jogo é um projeto de país. Qual o país que a gente quer? É o país que inclui? É o país que dá oportunidade? É o país que dá financiamento habitacional, que tem projeto de moradia? Ou o país que exclui e que delimita o que há de bom no país para algumas famílias ricas e detentoras de propriedade? Essa que é a discussão. Portanto, é preciso agora não gastar nada de energia, zero energia com ego, com vaidade, com rancor. Ontem eu estava andando por BH e, por duas ou três vezes, eu vi filas de carros de 2015, provavelmente financiados pela Caixa do Brasil. Pela Caixa ou Banco do Brasil. É a Caixa do Brasil também, podemos chamar assim. Fazendo filas quilométricas na avenida para ter 20% de desconto para pagar a vista na gasolina. É o neoliberalismo de volta. Me deu vontade de abrir a janela e falar assim, fala agora fora Lula. Me deu vontade. Mas eu acho que não é o momento disso, não. É o momento de dialogar até com eles. É o momento de conversar até com eles para mostrar para eles o equívoco que há em não acordar para essas questões, para o que está em jogo no país. Tempo. Eu quero dialogar. Quero dialogar com todos. Quero dialogar até com quem chama aquele cidadão lá, que eu prefiro não citar o nome de mito. porque só todos juntos e trazendo de volta essas pessoas que estão enganadas por uma visão tacanha e medíocre do que deve ser o Brasil, que nós vamos conseguir reverter esse jogo e devolver o sonho e devolver o desenvolvimento e a possibilidade de crescimento e de dignidade nesse país. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Antes de passar para o Rafael, vou pedir ao Rogério aqui a reunião, a audiência pública, questão do movimento contra as privatizações dos bancos públicos. E o Rogério vai, inclusive, me representar na reunião que eu tinha que ir como líder da bancada. Mas aí vou abrir aqui um espaço, pedir licença ao Rafael, mas só para você dar uma palavrinha. Pessoal, então, uma boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras. É uma pauta mais do que necessária de nós unirmos forças, porque, ao que tudo indica, o projeto que aí está do governo Temer, governo golpista, uma das questões centrais é terminar com a soberania nacional. Então, nós já assistimos aqui, muito entristecidos, a perda de três usinas da CEMIG, que significa 50% da geração de energia no Estado de Minas Gerais. Já assistimos postos da Petrobras de extração de pré-sal, entregues também a Exxon e outras, a Shell. Já falo até que é o Michel, mas é o Shell do posto. E, infelizmente, o caminho tem sido este. Já retiram recursos da saúde, da educação, através de emenda constitucional, congelando por 20 anos os setores essenciais, e, com certeza, também, as instituições federais vão para o mesmo caminho. Tanto instituições financeiras, e aí a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, certamente estão na mira deles, como também instituições públicas de ensino, cujo recurso foi diminuído drasticamente pelo governo para o ano que vem, na peça orçamentária enviada ao Congresso Nacional. Perda, no caso da educação, de em torno de 60% a menos do que no último ano do governo da Dilma, e 40% a menos no caso da saúde. Então, o caminho é mesmo esse processo de privatização do Brasil, de perda da soberania. Junta-se a isso o aquífero Guarani, que já virou a menina dos olhos da Nestlé, da Coca-Cola, daquela outra francesa, que eu esqueci o nome, enfim, e a própria Amazônia, que por pouco já não foi entregue uma reserva importante para a exploração de minérios preciosos, prejudicando o meio ambiente e as riquezas do Brasil. Então, infelizmente, esta é a visão do governo. E o faz através de aprovação de emendas constitucionais, que são, no mínimo, estranhas, para não dizer que deveria o STF considerá-lo inconstitucionais. Tudo isso que está se mexendo são cláusulas pétreas da Constituição. E eles vão alterando a Constituição sem levar isso em consideração, que não são deputados constituintes. E, portanto, não podiam estar alterando cláusulas pétreas da Constituição. É o caso do congelamento da verba de educação e saúde, que, na verdade, significa o fim da saúde pública, porque daqui a 20 anos o que vai restar de saúde pública no Brasil, ou mesmo da educação pública. Então, este é o governo Temer. A reunião, André, eu queria parabenizá-lo pela convocação, parabenizar as companheiras que estão aqui na mesa, desculpado não estar podendo participar de todo o procedimento, devido a outras pautas que estamos aqui. Mas estamos muito bem representados pelo líder da bancada, deputado André Quintão, e a gente deseja estar com vocês nessa luta. A Bia já deve ter falado da greve geral, do dia 5, que vai, com certeza, entra na pauta, não é só a previdência, que é também outro instrumento, que a privataria está de olho. Então, nós precisamos de unir forças desde já, porque nós vamos perdendo aos poucos, cada hora uma coisa, mas, na verdade, estamos perdendo a soberania, estamos perdendo o conjunto. Então, a reação tem que ser mesmo global. Parabéns à luta de vocês, estamos juntos. Obrigado, deputado Rogério Corrêa, secretário-geral da Assembleia. Passar, então, para o Rafael Dantas. Boa tarde. Eu queria cumprimentar todo mundo. Eliana, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Eu sempre gosto de dizer que neoliberalismo nos olhos dos outros é refresco. Enquanto não se trata do nosso emprego, da nossa casa, da nossa alimentação, na linha dessa jornada entreguista, nós nos preocupamos tanto. É aí que está a chave para o nosso sucesso nisso. Nós temos que nos preocupar. Quando falamos dos bancos públicos, estamos falando de garantia de moradia, de uma alimentação de melhor qualidade, que é garantida pela agricultura familiar. E tem uma certa mão invisível que está querendo botar a mão nisso daí. Uma certa mão invisível de um tal de mercado que todo mundo diz que vai equilibrar a situação, que vai resolver tudo, mas, na verdade, só está tirando de nós o que é mais elementar para a nossa subsistência. Fala-se muito do Estado mínimo. Um dos maiores defensores do Estado mínimo são os Estados Unidos da América, que é um Estado monstruosamente grande, se a gente for analisar. Um Estado pitoresco de grande. Então, a gente tem que começar a olhar com certo critério essa ideologia que estão tentando enfiar goela abaixo da gente. Como diria o Ciro Gomes, vendido como ciência boa. Isso não é ciência boa. A China, que nós estamos aqui falando, que está aí nesse processo tentando abraçar o mercado dos brasileiros, ela tem um projeto nacional para ela. A gente tem que ter o nosso projeto nacional, o nosso projeto de soberania. E esse projeto passa por um banco público de qualidade, um banco do Brasil forte, contribuindo com a agricultura familiar, uma caixa forte, pelo amor de Deus. Olha o déficit habitacional do Brasil e o pessoal querendo entregar a caixa. Esse pessoal não tem noção. imagino que não passa fome, não tem dificuldade, não tem conta atrasada. Veja, nós somos humanos acima de tudo. Nós estamos em uma época que é preciso que a gente reconheça no outro que o outro é humano como a gente, tem necessidades como a gente. E só quando a gente reconhecer no outro essa humanidade que a gente sabe que existe em nós e que existe no outro, nós vamos ter a capacidade de deixar de lado picuinhas, começar a se unir e derrubar esse congresso, mudar esse governo e assumir uma responsabilidade e assumir um protagonismo na mudança dessa sociedade. Porque quem vai assumir esse protagonismo é o povo. E se o povo não se coloca na frente, não muda nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Solano. Depois do Solano, o Ramon Pérez. Quanto o Solano se desloca, queria que justificar, já ligou para a organização aqui do evento, o deputado federal Patruzio Ananias, estava prevista a presença dele, só que terão uma votação lá importante bem cedo, amanhã, e por questão de deslocamento, logística, ele teve, acho que a pedido da bancada, inclusive, que ir hoje à tarde. Então, fica aí justificada a ausência do Patruzio que esteve lá na Câmara Municipal. Então, com a palavra, o Solano. Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Solano Lopes, da Guerra do Paraguai, para quem não se recorda. Agradecer, parabenizar a mesa, em nome de André Quintão, a nossa Lady Rita Ceano, Eliana, Magali, Luciana Bagno, e o nosso amigo Takamoto, e o Pedro Patruzio. Hoje é Takamoto mesmo? Takamoto. 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 Desculpe aí. O negócio é o seguinte, algumas coisas aqui já foram faladas, eu não vou repetir muito, não, mas só dar um destaque. Eu não vou falar da imprensa dessa vez, não, para ficar tranquilo, André. Os bancos privatizados, o Benji, o Crédio Real, foi na época do Eduardo Azeredo e FKC, na gestão desses dois governos, federal e estadual, ou seja, a sombra e a escuridão. Eu trabalhei no Benji e foi o primeiro concurso que teve da história do Benji. E, quando privatizou, em poucos anos, 80% dos sonários do Benji foram emitidos. Várias cidades que tinham Benji, agências foram fechadas. Então, esses bancos privados, eles não têm compromisso com a população, ele acende vela para o Leviatã do capital. E outra coisa também, a importância do Banco do Brasil não é só apenas na agricultura familiar. Não foi falado aqui, a importância da Fundação Banco do Brasil, que ela financia projetos no Brasil inteiro de geração, emprego e renda. São projetos artesanais, são projetos de agricultura familiar, são programas muito interessantes que são milhões de reais investidos para desenvolver a região. São trabalhos muito interessantes. E outra coisa que também nós tivemos no governo Lula, que o BESC e a nossa Caixa de São Paulo, eles vão ser vendidos, eles foram incorporados pelo Banco do Brasil. E o Banco do Piauí também. Esses três bancos seriam vendidos para o mercado de capitais aí fora, e foram incorporados pelo Banco do Brasil. Olha a importância que o Banco do Brasil teve, além do Banco do Brasil e Caixa ter combatido a taxa de juros daquele período, a incorporação desses bancos. Quantas pessoas, quantos pais de famílias, quantos lugares foram assistidos para esse evento? Isso não foi falado. E a importância nos bancos públicos nas pequenas cidades é imprescindível. Quando eu tomei posse em Brumadinho, tinha a cidade de Bonfim, que era a próxima. Então, todo mundo, tipo, vinha e ia receber em Brumadinho. Então, aquelas pessoas que recebiam em Brumadinho, elas consumiam na região. Então, a cidade de origem ficava prejudicada, porque o comércio não desenvolvia. Então, a ausência de um banco público, ou qualquer que seja um banco, em uma cidade pequena, é terrível para a economia local. Outra coisa interessante é a respeito, eles falam da corrupção nas empresas públicas. Eu queria lembrar do Banco Santos, Banco Pan-Americano, da Friboi, da Odebrecht, e nenhuma dessas empresas são públicas. E quem não lembra do econômico, mais antigo aí, o do nacional, são empresas públicas? Não, o nível de corrupção é muito pior. E as empresas públicas são muito mais fiscalizadas pelos órgãos públicos, dando pelo Banco Central como os demais órgãos. Então, o trabalho é sério, são profissionais treinados, profissionais sérios, que passaram em concurso. Ninguém aqui é padrinho de ninguém, todo mundo é padrinho da inteligência e temente a Deus. E a respeito da mídia também, que entra na casa de toda a população, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, a gente tem que combater isso, porque a greve do dia 5 é o mês de dezembro, mês de dezembro o pessoal está preparado para o Natal, então o pessoal vai dar mais alienado ainda. Então a insistência, a propaganda e a divulgação tem que ser em massa. Tempo, Solano, por gente. Só a questão da água. Gente, quantos rincões no Brasil estão sem água, principalmente no Nordeste e no Norte de Minas? Na África tem pessoas morrendo por falta de água e eles estão privatizando a nossa água. Então é importante a gente ter essa consciência que certas coisas da nação não deveriam ser privatizadas. Além dos bancos públicos, o nosso patrimônio é tanto mineral e como das águas. Muito obrigado. Obrigado, Solano. Ramon, depois do Ramon, Marco Aurélio. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às companheiras da mesa. Em nome da Helena Brasil, nossa presidenta, saúde a todas. Em nome da nossa companheira da DREC, então, parabenizo, deputado, por mais essa iniciativa, que sempre está junto com a gente. vereador Pedro Patruz, muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que, antes de falar qualquer coisa, meu nome é Ramon Pérez, eu sou diretor dos sindicatos bancários, sou funcionário do Itaú, Itaú Unibanco. Primeiro, fora Temer. E, outro dia, eu estava conversando com alguns amigos e falei assim, olha, como é que a gente traz o jovem hoje para o movimento sindical? Quando a gente chega lá na agência e fala assim, vamos para a luta, o jovem fala assim, que luta? Eu vou lutar com quem? Eu vou brigar com quem, por quê e onde? E o Patruz, naquela audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, Eliana, ele disse uma coisa que tocou o meu coração. Ele falou o seguinte, que nós, que somos de esquerda, nós temos um papel importantíssimo no Estado brasileiro, que é de defender o povo, que é de defender as pessoas e de defender todo aquele patrimônio que é nosso. e a Caixa e o Banco do Brasil é nosso, é do povo, é de cada um de nós que está aqui dentro dessa sala hoje. E nós não podemos entregar de mão beijada. Então, a luta é luta de fato. Não é simplesmente um jargão de chegar dentro de um agente e falar, companheiro, vamos para a luta, é vamos para a luta mesmo, é vamos para a rua, dia 5, vamos gritar, vamos fazer o que for possível para que não entregue o nosso patrimônio para a privataria. Porque vocês acham que se o Itaú ou se qualquer outro banco privado, seja nacional ou internacional, que vem aqui e compra a Caixa Econômica Federal, vai continuar com a taxa de manutenção de conta lá de 8 reais, Conceição? Consuelo, 8, 10 reais, 15 reais? Não vai, não. O Itaú hoje é a mais barata, salvo engano, é 30 e poucos reais. Precisa disso tudo? É lógico que não, mas o banco privado quer isso tudo. Ele está de olho, é nos números que a Luciana apresentou para a gente aqui do Banco do Brasil, da carteira de crédito, está de olho, Rita Serrano apresentou para a gente, naquele ouro que a Caixa Econômica Federal tem, que é 55% de financiamento habitacional. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. E a Bia colocou de uma maneira muito forte na nossa última audiência que a luta está acontecendo. ela vem há muito tempo. Nós não estamos convocando agora as pessoas para a luta, nós já estamos nela. E não podemos sair dela enquanto não conquistarmos que se mantenha o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Acabou o tempo? Acabou o tempo? Ela está cortando? Não, não. Foi eu? Então, vamos para a luta, companheirado. Vamos para a rua, vamos reivindicar, vamos gritar, espernear e vamos fazer de tudo que é possível para manter a Caixa e o Banco do Brasil. Obrigado, André. Fora Temer de novo. Obrigado, Ramon. Marco Aurélio, depois o Marco Aurélio e a Elisa. Bom, boa tarde. Marco Aurélio, meu nome é Marco Aurélio, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, região e funcionário do Banco Mercantil. Primeiro, exaltar aqui a presença de todos, porque nós somos a resistência. Então, se não houver uma resistência, se não houver uma luta, a gente vai deixar entregar a Caixa e o Banco do Brasil, que são patrimônio da sociedade brasileira. Foi bem colocado aqui, porque é um patrimônio que a gente não pode abrir mão desse patrimônio. São empresas públicas, empresas lucrativas e empresas que trazem um retorno para o governo e trazem o retorno para a sociedade brasileira. Então, assim, nós aqui, nós temos um dever e, nesse dever nosso, é fazer o seguinte, é mobilizar as pessoas e ganhar a mente e o coração da sociedade. Porque essa luta, essa luta não é só de sindicato, essa luta não é só de movimento da esquerda, essa luta é de todos. Foi bem colocada aqui antes, aqui, e, de fato, a gente vai ter que agregar as pessoas, agregar a sociedade brasileira. É esquecer esse tipo de debate, a uma é esquerda, a outra é direita. Não. Nós somos todos brasileiros e o que está em jogo aqui é a soberania nacional. Eu vejo aí o Banco do Brasil e a Caixa e os outros bancos também, os bancos estaduais, os bancos de fomento que foi apresentado aqui, muito bem pela mesa aqui, pelos oradores. Então, são bancos que trazem esse retorno e ajudam o pessoal. Muita gente participa da questão do FIES, que proporcionou a várias pessoas que não tinham condições de uma faculdade, conseguiram concluir uma faculdade pelo FIES, pela ajuda. E por quê? Porque o governo tem que ajudar a sociedade. Não dá para a gente engolir esse debate de falar que é livre comércio. Foi bem colocado antes aqui, o rapaz falou que o livre comércio, o bom nos olhos dos outros, é bom. Na gente, é complicado. Então, vamos lutar, cada um de nós aqui é levar esse debate para a sua casa, levar esse debate para o supermercado, ir na fila do supermercado, não ter medo de aparecer e exigir das pessoas que a Caixa pertence à sociedade, o Banco do Brasil também pertence e nós precisamos ganhar isso das pessoas, ganhar a mente e o coração das pessoas. Então, eu sou mais um soldado nessa luta, eu espero que vocês também sejam essa tropa de choque e nós temos aí, nós somos a resistência, nós somos a luta e vamos para a frente aí e vamos ganhar e vamos manter o patrimônio nosso aí. Obrigado aí. Um abraço. Obrigado, Marco Aurélio. Palavra a Elisa, depois da Elisa, Marcio Chaves. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu queria enfatizar uma coisa, como já tinha falado na questão... Ah, está, meu nome é Elisa, eu sou da Coordenação Nacional dos Movimentos de Moradia, sou do MNLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, junto com... é uma das quatro entidades nacionais, a CONAN, a CMP, a União e o MNLM, vindo agora também o MLB, que está aí se constituindo também uma entidade nacional. A importância dessa parceria na questão da mobilização, de que os movimentos entendam que o trabalho que está se fazendo sobre a questão da não privatização dos bancos, ele é de todos. Aqui alguém falou, é do povo. E, com certeza, verdadeiramente, se o povo realmente não estiver na rua para defender esse patrimônio realmente que é nosso, fica muito complicado, fica muito difícil. Eu ainda não estou conseguindo ver uma mobilização, tanto das confederações, dos sindicatos, nessa questão dessa parceria, que eu acho que ela é muito importante. Nós agora estamos com um dos nossos dirigentes em Brasília, lá na FENAI, fazendo um trabalho de mobilização, e ele ligou para cá querendo um contato do FENAVRU, que é uma federação de vereadores no Brasil e que ele acharia que seria importante fazer também essa mobilização. E eu falei com ele, olha, Miguel, eu acho que não só o FENAVRU, mas eu acho que também todos os beneficiários que participam e fazem parte da Caixa Econômica e outros bancos que têm essa necessidade de saber o que nós estamos perdendo, porque é uma perda muito grande. E ele falou, olha, nós já estamos fazendo. Então, eu acho que a FENAI está fazendo um trabalho bem bacana, bem legal, mas eu acho que precisaria, eu acho que, eu não sei, botar mais na rua, pôr na rua mesmo, pôr na boca do povão mesmo. Eu não sei se, não só através dos movimentos populares, populares, eu costumo dizer que nós, movimento de moradia, nós somos movimentos populares, nós não somos movimentos sociais, porque nós lutamos realmente para aquele que realmente, de fato, necessita. Nós trabalhamos com faixa 1, nunca trabalhamos com faixa 1,5. no Brasil. Alguém falou aqui, há 50% do governo federal, o que ele prometeu, mas como confiar numa promessa desse governo golpista que está aí, embora você não queira que fale mais golpista, mas como confiar nele? Em 2017 agora, no começo de 2017, nós, as quatro entidades, nós somos da coordenação dentro de uma ocupação no centro de Belo Horizonte, ali na rua Caetés, e entramos com o projeto. A Caixa Econômica abriu a seleção para o Entidade Minha Casa Minha Vida, que, na época da presidenta Dilma, já tinha dito que faria as 35 mil moradias dentro do Entidade Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, que é para a população pobre mesmo. Mas, hoje, nós estamos vivendo um dilema muito grande. O nosso projeto foi selecionado, ele está lá em Brasília, e aí ele está esperando que o ministro tome posse, para que o ministro venha, enfim, fazer aí a sua mídia. E nada, nada até agora para nós. Então, o que esperar dele? Então, o que ele promete, o que ele fala, como confiar em um cara que realmente é quase que impossível. E eu acho que a gente precisa despertar a população, porque, se nós não despertarmos a população, de que realmente, no dia 5, eu acho que a CUT faz um bom trabalho nessa questão da Frente Brasil Popular, mas eu acho que precisa ir mais além, porque ainda não trouxe o povo, de fato, para a rua. Alguém falou aqui... Tempo, por favor, Elisa. Eu estava conversando com alguém que não tem noção do que é isso, do que é aquilo. Ora, não tem mesmo. Se a gente não for para a rua falar, olha, a gente precisa defender a Caixa Econômica Federal, porque lá é ela que administra os nossos recursos, administra os nossos benefícios. Se nós não formos para a rua fazer essa defesa, aí vai ficar muito complicado mesmo. Muito obrigado, Elisa. Márcio Chaves e depois o Carlinho da Abelha. Boa tarde a todos, todas aqui presentes. Um agradecimento especial ao parlamentar e ao deputado André Quintão, que teve a iniciativa de promover essa audiência. Não vou repetir o que já foi falado aqui, muita coisa já foi falada. Eu queria apenas frisar uma coisa aqui. Eu sou o mais antigo de Banco do Brasil. Aliás, eu sou o Márcio Chaves, sou funcionário do Banco do Brasil desde 88, desde 88, acho que não tem... Tirando o Mário aqui, que hoje nos dá a satisfação de sua presença, que é representante da Associação dos Aposentados de Belo Horizonte, que já está aposentado há bastante tempo, acho que eu devo ser talvez o mais antigo aqui do Banco do Brasil, e diretor dos Sindicatos Bancários de Belo Horizonte. Tem 25 anos de aposentadoria. Parabéns, Mário. Conseguiu aposentar há bastante tempo. Espero que todos nós, e os que vêm ainda, também tenham essa vitória. Mas o que eu queria dizer aqui, principalmente para você, André, é o seguinte, às vezes o pessoal, às vezes não, sempre a gente ouve. O que o sindicato está fazendo? A gente ouve isso. O que o sindicato está fazendo? O que a CUT está fazendo? O que os deputados estão fazendo? A gente ouve isso quase todo dia. Gostaria que você falasse sobre isso, porque a gente tem feito muita coisa. O sindicato, com o apoio da CUT, especialmente, está nas ruas diariamente. Toda semana, além de estar lá na Praça Sete, a gente tem promovido atos, sindicatos bancários, eu digo, e outros também, contra tudo isso que vem acontecendo. Assim foi lá, contra a terceirização, não é, Liana? Quanto a reforma trabalhista, quanto a reforma da Previdência, acontece que os caras estão atropelando a gente. Nós estamos tentando conscientizar a população? Estamos. A gente está indo lá com o panfleto, conversando, um a um, que passa lá na Praça Sete. Tem muita gente levando os panfletinhos com as fotografias dos caras lá para não votar neles mais. Mas ainda está sendo pouco, sim. Está sendo pouco. E, claro, temos que tentar fazer mais agora. Não dá para falar que nós não estamos fazendo nada. Estamos, sim. Outra coisa é que está sendo insuficiente. E isso, estou vendo agora, está me deixando muito revoltado que, em uma semana, o governo praticamente desfaz tudo o que a gente fez. O governo, de cinco em cinco minutos na televisão, está falando lá que a reforma da Previdência é boa por causa disso. A reforma da Previdência é boa por causa daquilo. reforma da Previdência é boa. O discurso, o pouco que a gente está conseguindo angariar de apoio da população, no final de semana, o governo consegue desfazer na televisão. Então, minha fala aqui é nesse sentido, que é que, em nível de Frente Brasil Popular, de partidos, de partidos, seja PT, PC do B, enfim, os partidos de oposição ao governo, acho que nós precisamos fazer alguma coisa no sentido de conseguir inserção. Sei que isso é quase impossível, por toda dificuldade, não interessa aos meios de comunicação isso, mas para ter uma inserção onde possa ser melhor esclarecido em nível nacional e para toda a população, de preferência, em televisão. Sei da dificuldade, mas gostaria que fosse abordado nesse sentido. Obrigado, Márcio, Carlindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a Rita, Eliana, Magali, Bia, Luciana, companheiro Pedro, André e o Takemoto. Eu gostaria de iniciar falando que o que parece tão fácil para a gente, porque é tão fácil explicar para as pessoas por que que esse governo ilegítimo vem causando tanto mal à sociedade, aos trabalhadores, ao povo brasileiro. E parece que é tão difícil que as pessoas entendam que ele, em um ano de governo, um pouco mais de um ano, já quer transformar a população brasileira em semiescravos e a gente não consegue dar essa resposta para os trabalhadores, para as pessoas, principalmente as mais pobres. A gente não consegue transmitir isso de uma forma cabal e legítima, que é isso que esse governo quer fazer. Está aí tentando privatizar a Amazônia e, agora, ele vem destruindo o sonho dos brasileiros, porque, a partir do momento que ele privatiza bancos, Petrobras e outras, o setor elétrico, e começa a privatizar, ele acaba destruindo com o sonho dos brasileiros, gente. Porque, se você tem uma alimentação boa e barata na sua casa, é em relação... porque esses bancos que são públicos, no nosso caso, falando aqui das empresas públicas, são esses bancos que financiam com subsídios de juros bem mais baratos do que o de um banco privado. Se fosse o Bradesco, Itaú, Santander e outros que fossem fazer esse financiamento para esse agricultor para pôr o alimento na nossa mesa, ele seria muito mais caro. Assim como destrói, também o sonho daquele cara que pensa um dia em ter uma moradia dele própria, digna. Então, assim, eu fico pensando como que, em um fim de semana, o Márcio, que é o meu antecessor aqui, ele disse, certo, como pode, a gente vem falando a respeito dessa questão da... da... da reforma da Previdência. Há tanto tempo a gente vem falando sobre isso, estão querendo acabar com a Previdência. estão querendo que você aposente depois de morto. E, em um fim de semana, talvez um pouquinho mais aí, vem uma grande rede de televisão e consegue mudar um pouco já a opinião das pessoas. Eu já vejo pessoas dizendo o seguinte, olha, mas não é que é verdade, agora vai igualar. O cara que ganhava trinta e poucos mil reais, agora vai passar a ganhar o mesmo que eu estou ganhando. E não é verdade. A Bia foi muito clara quando ela disse, olha, eles estão fazendo uma promessa que, se você entrar hoje lá, você não sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Ah, vai ser em 20 anos, nós vamos equiparar, vai chegar a 65 anos para homem e 62 para mulher. Mas a gente não sabe. E isso vai ser votado, como tudo está sendo feito lá, através de uma propina, nada mais do que isso, porque o tema está comprando os senadores e deputados federais, ou pelo menos uma boa parte deles, está conseguindo passar todas as suas reformas e a gente está aí a ver navios. E aí, uma coisa que me preocupa muito, principalmente para a Bia, que está aqui, a nossa, a presidência da nossa central, é porque é o seguinte, as outras greves que aconteceram, a gente teve um tempo maior para preparar. Essa me preocupa muito, vou ler. Essa me preocupa muito, porque eu acho assim, é um tema que para nós é fundamental. Ele conseguiu pegar muito quase todos os brasileiros, que é a questão da previdência. E aí a gente, com esse pequeno espaço de tempo, nós temos que fazer uma boa greve, porque, senão, nós estamos aniquilados. Então, nós vamos ter, nesse pequeno espaço de tempo, concorrer com essas grandes emissoras de TV, de rádio, e jornal escrito, e a gente aqui, somente nós, para nós, e sindicatos, dependendo da central. Então, eu acho assim, é muito importante agora que a gente organize direitinho esse dia 5. Está certo? Obrigado a todos. Obrigado, Carlino. O Carlos Mosca vai encerrar essa fase, depois a gente vai passar aqui para o minuto final aqui de saudação, e depois ainda tem um último informe de um outro assunto que o Matheus solicitou. Pessoal, muito rápido aqui, porque já está... O que o Helbert solicitou. Carlos Augusto, diretor de sindicatos bancários, diretor da CUT. Muito rapidamente, gente, sendo muito prático, eu cumprimento a todos, não vou falar nome por nome, senão vai demorar mais do que a fala. nós tivemos um lançamento aqui, o André participou na Assembleia, do Comitê pela Soberania Nacional, presidido pelo Requião, que é um dos deputados que eu reputo aí do PMDB, um dos únicos, que tem ética, inclusive o Patrus. E eu estou propondo que a gente discuta isso aqui no Estado, na Assembleia Legislativa. Nós temos, a Eliane está aqui, a Rita, nós lançamos um sindicato, uma frente também, se é público, é para todos, que reúne mais um movimento sindical. mas eu acho que essa atitude nacional que o Patrus e o Requião estão percorrendo em todo o país, discutindo com a população, mostrando toda essa discussão que vocês fizeram, eu acho que nós temos que discutir aqui na Assembleia, não é, André? Tentar, inclusive discutindo com essa frente que nós criamos nos sindicatos bancários. Eu acho que é dar uma perspectiva para tudo isso de indignação que nós colocamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu vou combinar com os integrantes aqui da mesa, começando pela Rita, as considerações finais. Só vou pedir para o pessoal ficar aí nos dois minutos por causa do horário de encerramento. Então, com a palavra a Rita Serrano. Uma vez, inclusive, que a maior parte aqui das intervenções se trataram mais de reafirmar posições já expressas pela mesa. Vão ter. tem duas aqui inscritas, uma dirigida a mim e ao Pedro, então, essas aqui serão lidas. Sim? Olá. Pessoal, eu quero agradecer, viu, deputado, novamente o convite, dizer da importância dessa iniciativa dos sindicatos bancários aqui de BH e que esses debates e as pessoas que vieram aqui hoje têm a obrigação de ser multiplicadores, porque nós precisamos multiplicar não só as informações, mas também criar ações no sentido de defender o patrimônio público brasileiro, que é o patrimônio público brasileiro, o Brasil, que está em jogo. É o Brasil que está em jogo nesse momento. Mas eu sou esperançosa, o pessoal diz do verbo esperançar, e não do verbo de ficar esperando. Eu acho que nós estamos ganhando, aos poucos, não é de uma vez, mas o processo de mobilização que vem sendo feito no país, eu acredito que ele tende a crescer e eu acredito também que nós vamos reverter isso. Pode demorar um pouquinho, mas nós temos condições plenas de reverter isso. Agora, nós aqui temos, quem veio aqui hoje, tem obrigação em dobro, porque tem mais informações do que boa parte da população brasileira. Então, vamos ser multiplicadores, vamos espalhar esse debate, as ações, organizar uma boa greve no dia 5, e, com certeza, nós vamos reverter essa situação e vamos fazer o país voltar a crescer. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Rita. Vou passar para a Beatriz, vou alternar aqui. Parabenizar a comissão pelo debate, parabenizar o ramo por essa iniciativa tão importante. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Mexeu com um, mexeu com todos nós. Mexeu com os bancários, mexeu com os bancos públicos, mexeu com os metalúrgicos, mexeu com os metalúrgicos, mexeu com as professoras, mexeu com as professoras, mexeu com sem terra, mexeu com sem terra, mexeu com a juventude. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer os enfrentamentos necessários. Então, é muito pedagógico o que acontece aqui hoje. Parabenizo. E vamos todos à luta e à guerra, porque é a guerra pela nossa sobrevivência à greve do dia 5. E eles fazem exatamente para que nós não tenhamos tempo de articulação das forças. Mas a população já sabe o que é essa reforma, já sabe o que vai perder. Então, é parar esse país no dia 5 de dezembro e, junto à luta contra a reforma da Previdência, às lutas necessárias, que, neste caso, nesse debate, é a luta em defesa dos bancos públicos. Continuemos fazendo a luta que nós já estamos fazendo. A gente não começou essa batalha aqui ontem, esse ramo que está aqui não começou esse debate aqui hoje e nós não estamos na rua desde hoje de manhã. A gente está na rua, porque 2014 não acabou, não é, André? 2014 não acabou. Os derrotados de 2014 são os golpeadores desse momento e é por isso que este golpe é um golpe contra a classe trabalhadora e é por isso que a gente tem que se posicionar, porque, se nós não fizermos isso, quem continuará pagando na conta deste golpe de Estado, seremos nós. Todos à rua. Às vezes, se não quiser ir na rua, não precisa, não. Parar no dia 5 já está muito bom, que é o resultado importante. E pressionar o deputado. Nós temos uma bancada federal vergonhosa, gente, que, na sua maioria, votou contra a retirada dos nossos... a favor da retirada dos nossos direitos, com honrosas exceções, a favor da reforma trabalhista, a favor da PEC 241, a favor do fim do pré-sal, para a saúde, dos roitos do pré-sal, para a saúde e educação. E, se a gente não pressionar, vai votar a favor da reforma da Previdência, porque eles não precisam de Previdência nem de nada que é público, porque eles têm outra forma de sobrevivência que fazem da política um mecanismo corrupto da sua sobrevivência. Então, vamos aos enfrentamentos necessários. Parabéns. Muito obrigado, Beatriz. Sérgio Takemoto. Agradecer mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, é muito importante. E eu estava ouvindo aqui o pessoal do movimento de moradia, e nós, eu e a Eliana, tivemos o prazer de conhecer um imóvel que foi ocupado e que estava sendo entregue ali na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, o pessoal do movimento de moradia. E, assim, a gente ficou muito orgulhoso de ver a qualidade do imóvel, do material usado, que mostrou que, assim, quando o povo assume a responsabilidade, faz bem feito. e eu acho que é fundamental, é isso, a gente está unidos, está unificados, porque, assim, a gente vai conseguir reverter esse golpe. E, quando falam na década de 90, eu lembro, eu já era bancário, já era empregado da Caixa na década de 90, quando nós passamos todos esses golpes, e eu lembro de um texto que o Betinho escreveu, que era Como Matar Uma Estatal. Não sei se vocês já conhecem esse texto, mas seria importante ler, porque ele descreve como que o governo tem que agir para acabar com uma estatal. E, no final, ele termina dizendo o seguinte, que não é fácil matar uma estatal. Pode parecer fácil, mas não é, porque toda estatal tem um serviço que presta à sociedade, e, se a sociedade se levantar, com certeza vai conseguir manter. E eu acho que nós estamos nesse caminho, que é conscientizar a população da importância das empresas estatais, da importância que é o patrimônio para o povo brasileiro. Por isso que nós vamos reverter esse golpe, nós estamos construindo novamente o caminho para a democracia. Obrigado a todos. Obrigado ao Sérgio. Vou passar para a Luciana Bagno. Mais uma vez, parabenizar e agradecer ao deputado André, ao vereador Pedro, pelo apoio, pela iniciativa, e pedir a cada um, cada uma que está aqui, que está nos assistindo, que levem esses debates para a sua casa, para a sua comunidade, e que se juntem a nós nessa luta. Eu fico até um pouco incomodada de falar nessa nossa luta, porque essa luta não é nossa. A luta pela defesa dos bancos públicos, ela não é do funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. A luta pelo patrimônio público, ela é de todos nós. Se você se preocupa com o futuro do seu país, se você se preocupa com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, então essa luta é sua também. Então, peço aí que juntem-se a nós nessa luta, que é de todos nós, e levem esse debate para a casa, para a comunidade, para o vizinho, para os pais, com o irmão, enfim, repliquem isso, esse debate que está sendo feito aqui, e vamos juntos que não vai ser fácil. Obrigada, gente. Obrigado, Luciana. Pedir ao Pedro Patrus também para fazer suas considerações. As duas perguntas aqui eu vou responder ao final. Bom, também quero agradecer o convite de estar aqui. Quero agradecer ao Sindicato dos Bancários e das Bancárias, agradecer a CUT, a todas as entidades que estão aqui presentes por essa luta, e para benizar mais uma vez o deputado André Quintão, que tem um mandato em defesa do nosso Estado, do nosso país, defesa da nossa cidade. Parabéns, André, por mais essa audiência, que o seu mandato, o mandato de luta, pelos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país, e continuar e dizer também, mais uma vez, aqui somar a todas e todos que falaram nessa mesa, que vamos nos unir, vamos para as ruas e, dia 5, vamos parar o país inteiro, o Estado inteiro, o Belo Horizonte todo, para que os direitos nossos não sejam mais retirados e a favor, principalmente, do nosso patrimônio da soberania nacional. Então, muito obrigado até o dia 5 nas ruas. Muito obrigado, vereador Pedro Patrus. Passar aqui para Magali. Eu quero agradecer, André, mais uma vez, pela oportunidade. Eu não vou ficar repetindo também, eu acho que o nosso papel, a partir de todo mundo que está aqui, é realmente estar multiplicando esse debate que foi feito. É importante deixar claro que a gente tem feito esse debate há mais de anos, não é, Lili? Lançamos o comitê estadual, fizemos esse debate dentro de todos os sindicatos que são filiados à FETRAF, estamos com material dentro das agências, explicando, não é, Lili? O sindicato de BH, todos os sindicatos bancários estão com material, chamando o trabalhador. Eu não sei, eu acho que... Parece que precisa despertar, na hora que vê que realmente, não é só o emprego do bancário, eu acho que é a população em geral, ela precisa estar despertando. Eu disse na outra audiência, da Câmara, dos vereadores, de que bateram tanta panela, gritaram tanto por acabar com a corrupção. E hoje, o que a gente está vendo, esse governo golpista, e nós temos que repetir, sim, é golpista, é ilegítimo, está realmente acabando com o nosso país. E a gente não pode deixar que isso aconteça. É preciso termos a nossa reação, temos que reagir, temos que ir à rua, dia 5, parar Belo Horizonte, parar o Brasil no dia 5, contra essa reforma da Previdência, onde mostra que ela é deficitária, e ela não é, é com mentira, é com inverdades, que está sendo passado, é com compra mesmo de cada deputado desse Congresso para que seja passado tudo o que esse governo quer. É uma vergonha para o povo brasileiro para esse Congresso, na verdade, arquivar pela segunda vez uma denúncia desse presidente golpista, ilegítimo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, André, mais uma vez. Obrigada, Lili, pelo convite. Obrigado. Magali, passar a palavra para a Eliane Brasil, presidente dos sindicatos bancários, BH e região, proponente desta audiência. Bem, eu acho que a gente deve responder, devo responder ao Sebastião, que questionou a 70% da questão do financiamento da Caixa Econômica Federal para moradia. a Caixa financiava para a baixa renda 70%, então o mutuário ele entrava, me corrija, com 30% e 70% era financiado. A Caixa ela já baixou para 50%, você tem que pagar, o mutuário terá que pagar 50% e 50% é financiado. Por enquanto, porque eu estava conversando com a Rita aqui, parece que esse tanto já vai diminuir ainda mais. então a gente tem que ficar atento. Bem, a questão agradecer, todo mundo já agradeceu, mas fizemos a solicitação e prontamente o gabinete do deputado André Quintão abraçou essa ideia, conseguimos marcar essa audiência muito bacana, agradecer muito o empenho do deputado. e vou deixar aqui uma proposta, que a gente leve isso para as ocupações, que a gente faça mais reuniões nos setores que nos chamarem, que a gente faça essa apresentação tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, porque muito se falou de a gente ser multiplicador, cada um em cada uma que está aqui nessa audiência. Mas eu acho interessante também se a gente puder levar, colocar em uma linguagem, às vezes, algum mais desenhado, é isso mesmo, mais transparente, mais do que foi aqui, que eu acho que já foi muito bacana, mas que a gente possa estar levando essa realidade para dentro das comunidades, para dentro das escolas. Muitas vezes a gente é chamado para falar da questão do sindicato nas universidades, nas faculdades, eles pedem para a gente estar falando como é que é o nosso acordo. Vamos levar também essa questão dessa defesa dos bancos públicos, a defesa das empresas públicas. E, para finalizar, muito foi falado aqui nas últimas falas, falaram muito da questão de a gente estar na rua. Olha, eu estou na presidência do sindicato, já vou para o meu quarto ano, lá no sindicato são três anos a cada mandato, estou no princípio do segundo mandato, eu não parei um instante, não podemos nem deixar o pessoal escutar, que tem três anos que eu estou querendo tirar férias, eu não consigo, porque é todo dia a gente tem que estar na rua, todo dia a gente está fazendo vigília. Eu estava vendo, primeiro foi o impeachment, que nós tentamos impedir o impeachment, não conseguimos, mas na rua a gente estava brigando. Depois foi a terceirização, a gente tanto falou, tanto chamamos a atenção da população, a gente em pleno ato na rua, ali na Tupinambás, no prédio da Caixa, aí vem a notícia, a terceirização passou ontem à noite, na calada da noite. Depois vem a reforma trabalhista. Todos os dias, em todos os bairros da cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana, a gente com a nossa porta do inferno, chamando a atenção, gente, com a reforma trabalhista, esse país, para nós, trabalhadores, vai ser o inferno, não para os grandes. E acontece a reforma trabalhista. Então, assim, não podemos fechar o olho um segundo. E o que a gente está fazendo aqui é chamando a atenção. Agora nós temos a TV Assembleia, muita gente está nos escutando, a gente pode replicar isso, e a gente está colocando. Nós estamos colocando à disposição essas apresentações para a gente estar dentro das escolas, dentro dos movimentos, dentro das ocupações, aonde quer que precise ou que desejarem, a gente vai estar junto nessa. Que é só, como diz a Bia, só juntos é que a gente vai conseguir vencer essa luta, essa batalha. E, no mais, dia 5, todo mundo na rua. Obrigado, Juliana. Antes de eu fazer o encerramento, inclusive, respondendo duas questões, o Herbert falou que tem um convite. Então, bem rapidinho, viu, Herbert? só para ninguém ficar aqui sem ter sido atendido nos pleitos de fala. Eu vou mudar aqui o que eu tinha planejado falar para adequar o que você falou. É um convite a vocês para aderirem a uma luta que está sendo levada a efeito pelo pessoal de Santa Tereza. Tem um projeto terrível de construir duas torres enormes lá. E aí, assim, dialoga com também a questão que a gente está passando hoje do ataque à cultura, às artes, à história. Então, é muito importante também a gente fazer essa marcação aí de território para não deixar que se construam essas torres que, só de vagas, têm duas mil vagas. Então, vai descaracterizar completamente o bairro de Santa Tereza. Eles falam de transformar em bairro de passagem, criar uma avenida grande ali, um viaduto ligando Santa Efigênia e Santa Tereza, mais um viaduto. Então, a gente... Eu traria aqui hoje o documento para vocês assinarem, deu problema técnico, mas, com certeza, vai ter a oportunidade de vocês se depararem com alguém, pode ser eu mesmo, outra pessoa, pedindo assinatura para aderir a essa luta. Então, acho que é importante aí, dialogar com tudo que a gente está falando aqui, a defesa de um patrimônio que não é um patrimônio material, é um patrimônio imaterial que talvez seja tão ou mais importante do que a gente consegue mensurar. porque isso aí fica para gerações e gerações e vai até para fora do país. Obrigado, Albert. Duas perguntas, uma do TED, como está a articulação com municípios mineiros em relação à defesa e manutenção dos bancos públicos? E a Consuelo, do Caixa Econômica Federal, dirige a mim e ao Pedro, sempre que tem oportunidade, apelo aos políticos representantes que decorem o artigo 195, inciso 3 da Constituição Federal. Os concursos de prognósticos são fontes de custeio da Seguridade Social. Isso expressa a importância da Caixa. Seguridade Social divide-se em previdência, contributivista, assistência social, alôs, quem tem necessidade, dela precisa, e saúde de caráter universal. O Márcio também fez uma questão dirigida aqui à mesa sobre o trabalho do sindicato. Eu aproveito e já abordo essas três questões e a gente já encerra a audiência aqui bem próximo do horário previsto. A primeira, a Consuelo mencionou, a explanação aqui, e já foi assim na Câmara Municipal, mostra a importância da arrecadação da loteria à distribuição em várias áreas. vai para o esporte, vai para a cultura, vai para a assistência, vai para a seguridade no seu conjunto. E essa é uma disputa interessante, porque o governo para fora vai dialogar com a população dizendo que, ao retirar da Caixa, você vai aumentar os prêmios. Mas, na verdade, você vai aumentar ou dar o lucro da exploração para a iniciativa privada. Então, essa é uma disputa e a sua pergunta foi muito boa, Consuelo, porque a gente tem que mostrar isso para a população, porque a loteria tem uma finalidade social. Aqui em Minas, por exemplo, eu lancei, inclusive aprovamos aqui na Assembleia, um programa da época que eu era secretário que se chama Rede Cuidar. O Rede Cuidar é o primeiro programa público do Estado de apoio à rede sócio-assistencial, começando pelas entidades de assistência social sem fins lucrativos, que estão vinculadas aos SUAS, unidades de acolhimento, começando por elas, e LPI, a Instituição de Longa Permanência, asilos, e abrigos. Então, o recurso para essas entidades virão exatamente de recursos da Loteria Mineira. Então, a gente sabe, eu sou assistente social, sou militante dos SUAS, principalmente a assistência social, que não tem recurso vinculado, precisa muito desse recurso. Então, muitos aqui falaram, nessa discussão com as pessoas sobre a importância dos bancos públicos, a gente tem que popularizar, mostrar na prática o que isso vai repercutir na vida das pessoas. E isso é o que a gente tem que fazer nos municípios. Aqui os dados, o Hiroshi, eu também, você foi apresentando os dados ali, eu, de cabeça, falei, eu lembro um período que os bancos privados foram só fechando agência em cidades, entre aspas, não lucrativas na lógica deles. Então, a inclusão bancária e também o crédito para segmentos que mais precisam, dependem dos bancos públicos. Do banco público democratizado e aberto a esse contato com a população. Isso também é importante. E a gente sempre, principalmente o sindicato, sempre teve essa visão. Quer dizer, mudar o perfil, chegar naquela pessoa que mais precisa. Então, isso é muito importante. Onde a gente está podendo ir, a gente está estimulando, e até indo, como fizemos aqui, o Pedro fez audiência em Belo Horizonte, quarta tem em Divinópolis, às 18 horas, eu até já de público aqui, nós estamos para fazer um esforço concentrado essa semana de votações aqui na Assembleia, começando quarta-feira. Se ocorrer isso na quarta, eu me farei representado lá. Se não tiver votação na quarta, inclusive, eu estarei em Divinópolis. Mas eu acho que é muito importante esse trabalho do sindicato. Eu já respondo, Márcio, olha, eu tiro o chapéu para o trabalho que o sindicato tem feito ao longo desses anos, das associações, do movimento setor financeiro vinculado aos trabalhadores. Em todas estas lutas, o sindicato está presente, assim como a CUT está presente. Ninguém mais do que a CUT, a Beatriz, os companheiros e companheiras, a Eliana, a Magali, todo mundo na rua, sempre dá uma canseira danada na gente, que a gente não consegue acompanhar tudo. A gente tem que se dividir, porque tem que estar aqui dentro, tem que estar na rua, tem que estar no interior. Mas é movimento na rua. Um dia a Beatriz, inclusive, respondeu alguém, falou, tem que ir para a rua. Beatriz, tem que ir para a rua. Só se for você, que nós já estamos na rua, praticamente todos, mesmo a questão agora. É uma correlação de forças. Isso a gente tem que entender. É outra coisa. É o poder da mídia. Essa discussão do público, alguém também... Foram ótimas as exposições. Eles sucateiam primeiro, eles rebaixam a capacidade de atendimento ao público, nivelam as condições ao privado, e aí vem o discurso da ineficiência do público, do empreguismo, da corrupção, ou seja, eles fazem. Correios mesmo estão com a clara intenção de privatizar os Correios. Então, eles vão misturando tudo para que criem as universidades, que agora o estudo do Banco Mundial, inclusive, reforça. Não, está vendo? O rico é que está lá, tem que ser pago aquilo. Quer dizer, distorce o debate. Só que eles têm um poderio de comunicação muito grande. Então, não é fácil. Agora, é lógico, tem outros fatores. A gente sabe também que a vida dura, o desemprego, a labuta cotidiana, as pessoas também têm o seu dia a dia. E quanto piora a situação, piora as condições de mobilização e cidadania. Afora o individualismo, o consumismo, essa coisa dos valores, que é um fenômeno hoje mundial, não é só aqui no Brasil, mas as entidades sindicais, pelo menos estas aqui representadas. Eu posso dar o testemunho público da seriedade do trabalho. Se dependesse dessas entidades, muita coisa que ocorreu não teria ocorrido. Mas eu concordo, termino, falando que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo e lutar. E acho importante também que a gente coloque um debate para a população. Tem medida que foi tomada que a gente pode reaver lá na frente, que a gente pode revogar, que a gente pode correr atrás. Então, a gente tem que lutar hoje, tipo Previdência, para não perder. A gente não pode ir todo dia e ir perdendo direito. Então, nós temos que ir para a rua mesmo, fazer greve, vamos ter que fazer isso. Cada projeto daquele que ainda continua lá, cada proposta, a gente resistir. Agora, com os cortes orçamentários, os SUAS, eles tiveram a coragem de mandar um orçamento para assistência social com corte de 98,5%. Era acabar com o sistema único da assistência social. Nós fizemos uma guerra de guerrilha. Onde eles iam, a gente ia, conferência municipal, conferência estadual, agora vai ser a conferência nacional, colegiado de gestores, reunião, desreunião daquilo. Aos pouquinhos, eles vão recompondo, recompondo, recompondo. Já chegaram a recompor 50%, mas nós não vamos ficar satisfeitos. Dar um corte de quase 40% não vai resolver também o problema. Melhor do que 98%, mas nós temos que, no mínimo, preservar. Então, essa luta tem que ser cotidiana. E, naquilo que já foi aprovado, reforma, que não é reforma, alguém usou lá, deformação, rasgar a CLT, o tiro na CLT, a terceirização, a emenda constitucional, 95, de congelamento de investimento por 20 anos. Não adianta ganhar a presidência com a emenda de congelamento. Isso nós vamos... Na campanha, nós vamos ter que dizer, porque nós vamos ter que falar para a pessoa, nós vamos virar esse jogo, mas, para virar o jogo, a gente tem que depois revogar essa emenda, porque, senão, quem chegar lá não vai governar. Então, eu acho que esse debate político, a gente tem que ser otimista. O Brasil já superou coisa muito ruim, apesar de ter pouca chance de coisa pior do que hoje tem no Brasil, do ponto de vista desse governo ilegítimo. Mas nós já superamos, na história do país, outras páginas. E eu queria... Muito se falou aqui da década de 90. Nós resistimos, e a privatização dos bancos públicos era iminente. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E houve luta, como está havendo agora. Então, eu tenho certeza que iniciativas como essa são importantes nesse sentido. Então, eu queria agradecer os nossos convidados, os que vieram de fora, inclusive, daqui de Belo Horizonte. Depois eu vou apresentar... A Rita falou que está muito próxima aqui de Minas Gerais. Vou te apresentar algumas questões clubísticas para você. Apesar do América estar em alta, do Tião estar feliz, mas tem muita coisa boa aí em Minas Gerais. Vou agradecer aqui o Hiroshi. Pois é. Então, está feliz também. O Takemoto, viu, Takemoto, pela sua exposição, disponibilizar essas apresentações afora. Hoje a audiência foi transmitida, boa parte dela ao vivo, para mais de centenas de municípios. Será reprisada ao vivo pelo portal da Assembleia. Quem quiser depois, a gente pode conseguir também a cópia, para a gente reproduzir as apresentações, a gente disponibilizar também. Está aqui a assessoria de comunicação da bancada. Agradecer a Beatriz, Pedro, Luciana, Magali, Eliane, Rita, e, principalmente, vocês, o Pedro, que fez aquela bela audiência lá na Assembleia. Nós estamos fazendo a nossa obrigação e reiterando aqui o convite para, no dia 5 de dezembro, todos se incorporarem às mobilizações contra a reforma da Previdência. Previdência é pacto entre gerações. Não se altera uma Previdência social com um Congresso deslegitimado para tal, e, principalmente, sem um debate aprofundado e pactuado com as pessoas, com a sociedade brasileira. Eu acho que esse que é o sentido. Eu acho que nós, independente de governo, a reforma da Previdência é pacto geracional. Não se mexe nas atuais e nas futuras gerações sem um debate mais amplo. Então, a gente tem que ir com toda a força, com todo o vigor contra essa reforma. Então, eu encerro a reunião e convoco os membros da Comissão de Trabalho para a próxima reunião ordinária ser realizada na próxima quinta-feira, às 14h30, e encerra-se a reunião. Muito obrigado.